Olá, muito bom dia pra você. Hoje, quarta-feira, 15 de junho de 2022, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Produtor, com imagens ao vivo da cidade de Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Hoje o dia será de sol, apenas com pouca variação de nuvens, mas ainda assim a temperatura deve oscilar entre a mínima de 5 graus e a máxima de 19 graus. Um abraço pra todo o povo gaúcho que abre essa edição do Bom Dia Produtor. No programa de hoje vamos falar sobre o cacau. Você sabia que o Brasil é o sétimo maior produtor do cacau no mundo? Você confere daqui a pouco informações em uma reportagem preparada pelo Gustavo D'Ângelo. Você vai conhecer também algumas pragas que atacam florestas cultivadas e que são controladas por produtos biológicos. Você também segue acompanhando o De Olho na Fazenda Nelore 1000, evento que segue até a próxima sexta-feira. Venda a preço fixo de matrizes e touros Nelore. A realização é da nossa parceira Central Leilões. Às 21 horas tem as vendas de sêmen do quadro Genética BR. A realização é da Conecte Leilões e a transmissão será pelo AgroCanal. Tudo isso e muito mais informação é claro que você só tem a partir de agora. No Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem. Fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Roda pra molhar, tira leite no curral. Arrei o cavalo, tem gado pra campear. São 7 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília. Vamos começando essa edição do Bom Dia Produtor com destaques da nossa capital federal com a repórter Berenice Leite. Berenice, bom dia pra você. Olá, bom dia. Auditores fiscais federais agropecuários de todo o Brasil estão em greve. Essa paralisação, segundo o sindicato da categoria, deve ser de apenas dois dias. E sinaliza uma insatisfação dos fiscais que cobram reajuste salarial, que segundo eles está com uma defasagem de pelo menos cinco anos. Eles também reivindicam concurso público para suprir a demanda. O sindicato vem tentando ainda ampliar o debate sobre o projeto de lei de autocontrole, que prevê a terceirização da auditoria e também da fiscalização em propriedades rurais. De Brasília, Berenice Leite. Convido você aí de casa para acompanhar junto comigo a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. Hoje as informações são com o Rodolfo Silber. Para as praças pecuárias de São Paulo, com o encurtamento das escalas, os frigoríficos acabaram ofertando R$ 2,00 a mais por arroba para o boi gordo. Já para as vacas e novilhas, os preços se mantiveram estáveis. Com isso, o boi gordo fechou a R$ 300,00 por arroba, a vaca gorda R$ 272,00 por arroba e a novilha gorda R$ 292,00 por arroba, preços brutos e a prazo. Já para os bovinos com destino à exportação, as cotações ficaram em R$ 310,00 por arroba. Já para a praça pecuária de Paragominas, no Pará, com a boa oferta de boiadas na região, os compradores acabaram ofertando R$ 2,00 por arroba a menos na comparação feita dia a dia. Com isso, a referência para o boi ficou em R$ 282,00 por arroba, a vaca gorda R$ 275,00 por arroba e a novilha gorda R$ 277,00 por arroba, preços brutos e a prazo. A exportação da carne bovina no mês de maio fechou em 152,2 mil toneladas. Isso teve um embarque médio diário de 6,9 mil toneladas, é um volume 15,3% maior quando comparado com a média diária de maio de 2021. O faturamento no mês de maio ficou em R$ 4,6 bilhões. Isso resulta num incremento de 62,1% frente ao acumulado do mesmo período do ano de 2021. Obrigado e bons negócios. E agora nós vamos para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria, te lembrando que são preços para uma boiada comum à vista e também livres de fundo rural. Vamos começando pela região sudeste, preços mínimos entrando aqui na tela, já registrando para vocês alta de R$ 2,00 em Barretos, que fica em São Paulo. O valor da rouba vem cotado R$ 293,50. Arassatuba, praça do noroeste paulista, também registra alta de R$ 2,00. O valor da rouba também batendo aí a casa dos R$ 293,50. Também tem alta de R$ 2,00 no norte de Minas Gerais, como você observa aí na sua tela. Essa alta leva o valor da rouba ao número de R$ 271,00, como você aí de casa vem observando. As demais praças da região sudeste aqui do nosso Brasil, para hoje, permanecendo sem alteração, como eu disse, só Barretos, Arassatuba e Norte Mineiro, que registram alta aqui nas nossas cotações, todas aí com alta de R$ 2,00. Vamos caminhando para o sul do Brasil? Vem chegando aí na tela para eu te mostrar aquela nossa viagem de todos os dias, né? Paraná vem a R$ 290,50, na região noroeste. Santa Catarina vem a R$ 307,50 e o oeste do Rio Grande do Sul a R$ 10,65 o quilo. Pelotas do Rio Grande do Sul vem a R$ 10,55 o quilo. Olha só, pessoal, toda essa tela aqui que você está vendo são praças que não registraram nenhuma alteração para amanhã de hoje, tá ok? São os números, então, que permanecem exatamente como a gente já mostrou para o pessoal ontem. Primeira tela do centro-oeste vem chegando aí para você também. Começamos por Goiânia, que tem alta aí de R$ 3,00. Isso mesmo, região de Goiânia lá no Goiás, com alta de R$ 3,00. Essa alta vem com o valor da rouba a R$ 269,00. O sul do Goiás, permanecendo sem alteração, vem a R$ 266,00. Agora, olha só, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem alta de R$ 3,00. Você lembra muito bem que ontem não teve registro de alteração. Para Campo Grande, hoje, tem esse registro alta de R$ 3,00, valor da rouba cotado a R$ 279,00. Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul, também região sul do estado, que ontem teve registro de alta. Hoje tem um novo registro, também alta de R$ 2,00, chegando a R$ 283,50. É isso mesmo. Agora, Três Lagos, permanece como ontem, também sem registrar alteração, ainda ao valor de R$ 276,00. Vamos para a segunda tela do Centro-Oeste, mostrar para vocês o Mato Grosso. Mato Grosso, com alta de R$ 3,00, no sudoeste do estado, a rouba vem a R$ 274,00. Cuiabá, que foi a única praça que registrou alteração ontem e hoje, ainda permanece inalterada, valor de R$ 272,00. Norte do Mato Grosso, vem a R$ 262,00 e o sudeste do Mato Grosso, vem a R$ 266,00. Lembrando, pessoal, para você que está aí vendo a tela do Mato Grosso, que esses são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural, preços mínimos, viu? Preços mínimos que você observa. Nordeste do Brasil agora, chegando aí para você olhar junto comigo também, tem alta de R$ 4,00, no oeste do Maranhão, a rouba vem a R$ 266,00. Alagoas, Bahia no oeste e Bahia no sul, permanecendo sem registro de alteração para amanhã de hoje também, são os números que você vai observando aí na sua tela, nessa nossa análise do mercado do boi gordo, todas as manhãs aqui no Bom Dia Produtor. Caminhando para o norte do Brasil, já a nossa última tela, chegando aí para você, olha só, alta de R$ 2,00. No sul do Tocantins, R$ 264,00 vem o valor da rouba, tem queda de R$ 2,00. Em Redenção, no Pará, o valor da rouba vem a R$ 262,00. Também tem queda de R$ 2,00 em Paragominas, município também do estado do Pará, o que deixa o valor da rouba a R$ 276,00. Os demais números que a gente observa aqui na tela, também permanecendo inalterados para amanhã dessa quarta-feira. A gente dá sequência, observando como fica toda a cotação, mas agora do Bezerro Nelore com apuração da Scott Consultoria para você aí de casa ver como esse mercado fechou no dia de ontem. Confira. E aí E aí O Brasil é um grande número de pessoas que a gente observa aqui na tela, também permanece. O Brasil é o sétimo maior produtor de cacau do mundo. Pois é, o importante é que o país vem se destacando aí cada vez mais no agronegócio do chocolate. Quem tem informações para a gente é Gustavo D'Angelo. No último dia 5, foi comemorado o Dia Internacional do Cacau. A data celebra um dos produtos de destaque do agronegócio brasileiro. No ranking mundial, o país ocupa a sétima posição na colheita da fruta, que dá origem ao tão apreciado chocolate. Em 2020, o Brasil colheu cerca de 270 mil toneladas de cacau, ou seja, quase 5% da produção mundial, conforme os dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. É como se a cada 20 frutos colhidos no mundo, um tivesse saído de uma lavoura brasileira. Na frente do país, Costa do Marfim, na primeira posição, com 2,2 milhões de toneladas. Na sequência estão Gana, Indonésia, Nigéria, Equador e Camarões. De acordo com o Ministério da Agricultura, o valor bruto das plantações brasileiras de cacau em 2020 ficou em R$ 4,4 bilhões. Os estados que mais se destacaram foram Pará e Bahia. No top 5 também estão Espírito Santo, Rondônia e Amazonas, conforme os dados do mapa. A moagem de cacau no Brasil atingiu 214 mil toneladas em 2020. O processo é fundamental para a fabricação do chocolate, cuja produção nacional ficou próxima de 760 mil toneladas no mesmo ano, segundo um levantamento da associação que representa o setor. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. O setor florestal possui uma enorme importância econômica para o agronegócio brasileiro, sendo responsável por 6,2% do PIB industrial do país. O Brasil é reconhecido como o grande fornecedor mundial de produtos madeireiros, oriundos de florestas plantadas. A nossa equipe de reportagem foi até Embrapa Floresta e vai nos mostrar algumas pragas que atacam as florestas cultivadas e são controladas por produtos biológicos. Nós temos várias pragas hoje que atacam os plantios florestais, mas especificamente do pinus, a principal praga hoje é a vespa da madeira. O nome dela é Sirix noctilio. Ela foi introduzida no Brasil e ela é uma importante praga porque ela mata a árvore que ela ataca rapidamente. A planta, geralmente, após 4 ou 6 meses, ela já seca e vai morrer. E qual é o controle dessa vespa da madeira? Sim, o controle dessa vespa é o controle biológico. Nós utilizamos um inimigo natural que foi introduzido da mesma região que a vespa também é originária e a gente produz ele aqui em laboratório. É um nematóide, um pequeno verme. A gente produz aqui e entrega ao produtor que vai utilizá-lo, então, em seus plantios com problema com a vespa da madeira. E a disseminação da vespa da madeira está em todo o território. Onde tem pinus, tem a vespa. Sim, ela entrou pelo Rio Grande do Sul, a primeira constatação, em 1988 e hoje ela está em praticamente todos os plantios. Então, onde ela está presente, o produtor precisa utilizar esse nematóide para controlá-la. Ok, então a primeira praga é a vespa da madeira. Então, agora vamos ver a segunda praga. A doutora Suzete vai nos falar dela. Nós temos também uma outra praga, que são os pulgões gigantes do pinus. Também foram introduzidos no Brasil, causando muito dano, porque eles atacam desde a muda no viveiro, o plantio recém-implantado. Então, a planta acaba morrer, pode morrer, ou emitir muitos galhos laterais, que não é interessante para o pinus. E essa praga já está mais controlada? Sim, essa praga também nós elaboramos um programa de controle, de manejo integrado de pragas, também com o objetivo do controle biológico. Introduzimos um parasitoide dos Estados Unidos, que é a origem também da praga, criamos em laboratório e liberamos em campo. Hoje, praticamente, nós temos o pulgão no campo, mas quando ele aparece, o parasitoide já está presente e está controlado. E temos também os endimentos naturais nativos, que também estão contribuindo. E temos também as pragas da erva mate, que é um produto consumido in natura. Então, aqui a nossa preocupação foi, sim, desenvolver um produto biológico para que pudesse controlar a praga. A broca da erva mate é a principal praga, ela é uma broca, mas ela reduz a produção de folhas, que é a principal matéria-prima. Então, esse produto biológico, ele é a base de um fungo, e ele vai controlar, ele vai afetar os adultos da broca da erva mate, levando-os à morte. Então, nós temos um bom controle, é um produto já registrado no Ministério da Agricultura para uso na erva mate. Digo mais, ele é o único produto que tem registro para uso na erva mate. Então, o produtor pode ficar tranquilo que, usando esse produto biológico, ele pode controlar a broca sem a utilização de químicos. Bom, hoje a jornalista Caílio Rodrigues traz pra gente a última reportagem da série sobre carrapatos. O assunto é a relação do parasita com a febre maculosa. Você acompanha todos os detalhes a partir de agora. O carrapato causa grandes prejuízos econômicos na atividade pecuária. E é por isso que a Embrapa investe fortemente em pesquisas, como também em orientações para a sociedade. O pesquisador e doutor em biologia molecular explica que as pessoas confundem as espécies de carrapatos. Nesta linha, salienta que o carrapato do boi não pica o ser humano. Sendo assim, não teria comprometimento com a febre maculosa. Porém, a febre maculosa brasileira é uma doença transmitida pelo carrapato estrela, que utiliza como hospedeiros, cavalos, capivaras, antas. Ele pica o ser humano também. E as larvas, de uma maneira geral, são as que estão relacionadas com a transmissão da bactéria riquetis a riquetis, que é o agente da febre maculosa, que pode transmitir para o ser humano. De março a setembro é o período de maior infestação de larvas e ninfas no campo. Elas picando o ser humano, e a partir de quatro horas em contato com o ser humano, ela pode, se tiver o agente, pode transmitir a febre maculosa. Temos um dado estatístico do Ministério da Saúde, que de cada dez pessoas com diagnóstico positivo para a febre maculosa, quatro pessoas morrem. Ou seja, uma doença que tem tratamento, ter uma mortalidade de 40%, é muito grande. O que está faltando, então, é a informação. O Museu do Carrapato, plataforma online da Embrapa Gado de Corte, contém informações para os usuários. Para que as pessoas possam se prevenir contra a infestação do carrapato quando vai na área rural. Isso serve não só para os trabalhadores rurais, mas também para as pessoas que gostam de turismo rural. De Campo Grande, Caile Rodrigues. E agora é hora de saber qual é o touro do dia do quadro Genética BR. O Gabriel Borges conta para a gente qual é o reprodutor de hoje. Meu amigo, e eu vou trazer para você agora um baita de um raçador, Hermeto Quil, quilombo, trazendo e apresentando esse filho do Ilíaco da Java, na taboca, uma filha do grande Panagipura L da Pauliceia, é um filho do Ludir de Garça, extraordinário. Olha aí que toraço, hein? Que volume de carcaça, que ponderal, extraordinário. Olha o volume de posterior desse touro, é muito agradável, né? O selo racial, muito importante. E lembrando que o Hermeto da Quilombo, lote número 217, hoje de 12 por apenas 10 na ação touro do dia, no pacote de 200 doses. Então, lembrando, meu amigo, olha, o touro do dia encerra a meia-noite. Então, não perde a oportunidade, não, não deixa para amanhã, para não perder o desconto. Abastece o botijão, aproveita Hermeto Quil de 12 por 10 reais a dose. Por aqui está na hora do nosso primeiro intervalo comercial, mas é claro que eu não vou deixar de fazer aquele convite de todos os dias para você participar comigo do Bom Dia Produtor pelo nosso número de WhatsApp. Está aqui na tela, ó, 6799863001. Estou esperando sua mensagem. Tem dúvida, tem sugestão de pauta, quer mandar uma foto aí da sua propriedade, da sua lavoura, da sua criação? Manda nesse número de WhatsApp, 6799863001, que a gente vai exibir aqui na tela do Bom Dia Produtor. De repente você tem algum assunto que quer ver sendo abordado aqui no programa também, a gente vai atrás da resposta para você e traz todos os detalhes. Eu vou para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouco já estou de volta aqui no Bom Dia Produtor, para você conferir a agenda de eventos da Ricardo Nicolau Leilões, que inclui umas ofertas muito recheadas para você aí aproveitar essa quarta-feira, já começar o dia preparado para fazer bons negócios. Não sai daí que o Bom Dia Produtor volta já. Estamos de volta com o Bom Dia Produtor, 7 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. E aí na sua tela, imagens de Salvador, a capital baiana. Choga ao longo do dia hoje por lá, com alguns períodos de melhoria, inclusive você está vendo aí, o tempo está formando para lá. O volume previsto é de 24 milímetros e a temperatura deve oscilar entre a mínima de 22 graus e a máxima de 27 graus. Um abraço aí para todo o povo sotero politano, também sempre ligado aqui na programação do Canal do Boi. A gente vai dando sequência no Bom Dia Produtor. Chegou a hora de falar de tempo no quadro Agroclima com a Julia Marques. Julia, bom dia. Bom dia, Vinícius, e bom dia também para o pessoal de casa. A massa de ar polar e frio perde força entre o norte do Paraná, interior paulista e Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, a nebulosidade aumenta em parte do centro e oeste de São Paulo e volta a chover a partir da tarde. Já as temperaturas continuam amenas. Chove com risco de trovadas apenas no oeste de Minas Gerais. Nas demais áreas, dia de sol e pouca nebulosidade, sem previsão de chuva. No sul, tem variação de nebulosidade no leste do Paraná, mas sem precipitação. Agora, o amanhecer é gelado e congeada no interior de Santa Catarina e Serra do Rio Grande do Sul. Não chove na maior parte da região e o frio, claro, continua sendo o destaque. Na região do centro-oeste, as temperaturas continuam amenas pela manhã em Mato Grosso do Sul, mas volta a chover em grande parte da região, com risco de trovoadas no norte sul-mato-grossense, sul de Goiás e norte de Mato Grosso. No Distrito Federal, a chuva é rápida e passageira. No nordeste, sem mudanças nas condições do tempo, a chuva se concentra em toda a costa leste da região, com os maiores acumulados entre Sergipe e o Rio Grande do Norte. Na metade leste do Maranhão até o Ceará, o dia é ensolarado e o tempo é seco. Finalizando com o norte, também sem grandes mudanças. Ainda chove em vários momentos no Amazonas, Roraima, leste do Amapá e o oeste do Pará. A chuva se concentra a partir da tarde e com trovoadas no norte de Rondônia e Belém. Chuva fraca apenas no Tocantins e tempo firme no Acre. Vinícius, já já eu volto com mais destaques. É com você. Vamos agora até Sinop no Mato Grosso, conferir a agenda de eventos da Ricardo Nicolau Leilões com Adriane Dival Filho, que sempre aparece por aqui. E também hoje, sei que ele está acompanhado do José, né? Eles vão trazer bons negócios para você aí de casa aqui na tela do Bom Dia Produtor, trazendo sempre os destaques aí da programação. Adriane Dival Filho, José, sejam muito bem-vindos à nossa programação. É com vocês. A nossa programação é com vocês. Bom dia para você, Vinícius. Bom dia para quem nos acompanha, para quem nos assiste. Quase que pegou a gente desprevenido, inclusive, né, Zé Pancóvis? Quase, quase. Bom dia, Vinícius. Como é que você está? Tudo certo, Zé? Tudo bem, beleza, Adriana. Ô, Zé, nós vamos hoje falar de um leilão que acontece na quinta-feira, no caso. A gente acha que está um pouquinho longe, mas o leilão é amanhã, né, com transmissão do canal do Boi. E você conhece de perto o trabalho lá do Sr. Darcy, da DGF. Eu gostaria que você contasse um pouco mais para a gente. Já vou pedir para o canal também o pool de imagens para você ir avaliando a torama que vai ser ofertada. E que você contasse um pouquinho mais para nós, porque esse é um trabalho diferente, porque é um trabalho que tem muita base, né, Zé? Tem, tem. Bom dia a todos. É um trabalho que vem já desde 2013, tá, nós estamos fazendo aí 2012, está fazendo a 10ª edição do leilão. E o diferencial é as matrizes, ou seja, hoje no leilão serão ofertados 97 animais, dos quais 95 são de FIV. Tá, então você vê a diferença. Desculpe, 91 torres de FIV, 95 total, 91 de FIV. Então você vê a diferença. Então nós vamos mostrar a mãe e o produto. Então todo mundo quando vende um touro, normalmente conhece o pai, né, que é de disseminação, conhece o pai. Aqui não, Adriano, nós vamos mostrar a mãe. Na maioria dos lotes, nós vamos, quase totalidade, vamos mostrar a mãe. Então você tem um diferencial que já tem filhas, netas, bisnetas de doadoras. Então realmente é um trabalho diferenciado. Quando você pega simplesmente uma vaca de campo, não, aqui já tem, normalmente a mãe já é de FIV, a avó já é de transferência de embrião. Então tem qualidade. O diferencial é esse ponto. Então você consegue manter um padrão, consegue manter a raça, a beleza, a funcionalidade. Excepcional, rapaz. E a Torama, Zé, eu não sei pra você, mas pra mim agrada demais da conta. Agrada, Adriano, agrada por esse tripé que eu falei, né, a gente busca segurar a raça, ou seja, animais mais batoque, não tanto chifre, cupim bem posicionado, de bom tamanho, olha o posicionamento de cupim desses tours, já animais jovens. Nós temos uma bateria, Adriano, inclusive o dito coletor, nós registramos tour 16, 18, 20 meses. Eu vi isso. Eu vi aqui no cacauro. 40 quilos, mas o andrológico, eu vi a movimentação, eu vi o sêmen. Realmente com 15, 16 meses, registrei, porque realmente tinha muita qualidade já o sêmen. Então já era um animal, já era um reprodutor com 16 meses. Tem filho do armador, do muqueche, do truque, do general, enfim, tem uma gama de reprodutores com essas doadoras já, filhas, netas, bisnetas de doadoras, Adriano. Nós temos, você vai vendo ela no pool de imagens, ela agrada bastante, mas nós temos alguns indivíduos que chamam muito a nossa atenção e durante as nossas participações as pessoas vêm sempre perguntando. É o lote 1, é um deles, traz para nós, por gentileza, o lote 1. O lote 1 é o Calil e ele, o que que faz esse touro, Zé, é um touro diferente? O que que ele faz é a conformação de carcaça. Olha o desenho de carcaça desse animal, Adriano. Ele tem uma linha de dorso plano, o cupim bem apoiado sobre o dorso e o volume de posterior, inserção de caldo, osso sacro, racial, você vê o animal tem 4 anos e pouco chifre. Cara de macho, barbela, umbigo corrigido, ossatura. Então quando a gente olha, a gente que é técnico normalmente fala, o animal aguenta a descrição, quer dizer, descrever o animal você não vê quase defeito. Então só qualidade, comprimento de carcaça e muito equilíbrio. E não é nada, é filho do Paulo Naviraí, né? Na Fortuna, Fortuna é filha, é filha de euforia. É uma fêmea que nós vamos ver muito destaque no leilão, Adriano, muitos filhos da euforia. Então a euforia é uma das doadoras mais antiga, mas ela permanece ainda com as suas filhas. Ela tem, está aí, a Fortuna, tem a Cássia, que nós vamos ver mais para frente. Então olha a qualidade que a Fortuna faz, já é aí neto de doadora e bisneto de doadora. E o Sr. Darcy, o Sr. Darcy não regulava a mixaria para comprar a fêmea boa não, né? Não, nunca. Sempre investiu em fêmea, esse é o grande diferencial dele. Sempre investiu. Então quando vocês veem a qualidade aí, não é à toa não. Então, realmente, o maior patrimônio genético que se tem numa fazenda de cria, numa fazenda de seleção, são as fêmeas, realmente, Adriano. É isso aí, rapaz. Nós temos também lá o lote 5, que é outro destaque do leilão lote 5. E o lote 5, ele tem um Z na perna, que quem colocou esse Z lá foi o nosso amigo José Ferreira Pankovski, que inclusive está aqui conosco. Ô José, por que você colocou o Z na perna desse boi? Ah, olha a precocidade, olha a idade. Ele é de 11 de 2020, Adriano. Ele é jovem, né rapaz? Ele é jovem. E olha a definição. Masculinidade, um animal que teve a puberdade cedo. O que é puberdade? É quando inicia as características sexuais primária e secundária. Pigmentação, fronte larga. Então isso a gente já vê num reprodutor jovem. Ele é diferente. Ele é diferente. E sabe de quem que ele é neto? Ah. Da euforia também. Filho da Cassidy, outra filha da euforia. Então olha os destaques que nós estamos aí. O lote 1, o Calil é filho da Fortuna, que é euforia, com Paulo Naviraí. Esse armador com a cássia, que é euforia. Então você vê. E não é só isso, né? Os dados produtivos dele. Além da carcaça, do biotipo, da genética, tem a funcionalidade. Sêmen de muita qualidade já também. Eu, pra mim, um dos grandes destaques do leilão também. Se não o maior destaque jovem do leilão é esse animal. Então ele tem o Z, o Certificado de Superioridade Genética. Não é à toa não. Não é só na avaliação. É na conformação e na funcionalidade. Bacana. E assim, Zé, o temperamento desse gado também é outra coisa que impressiona bastante a gente, né? Exatamente. É outra coisa que a gente vem selecionando é temperamento, né? O animal ser reativo, Adriano, é uma coisa. Você entrar e provocar o animal reativo. Agora, o animal do nada investir ou ter... Aí a gente... É uma coisa que se faz dentro da raça, é eliminar esses animais. Que é muito transmitido. A heredabilidade de comportamento, temperamento é grande. Sim, sem sombra de dúvida. Zé, agora outra coisa. Quem tá acompanhando a gente, quem tá assistindo e precisa de um atorama assim... Um atorama rústico, um atorama pra fazer bezerro pesado, um atorama pra fazer fêmeas produtivas. A atorama do Sr. Darcy, da DGF, encaixa certinho? Encaixa muito bem? Ela encaixa em qualquer rebanho, Adriano. Por que que encaixa em qualquer rebanho? A seleção que nós estamos fazendo, quando a gente trabalha com o programa de melhoramento genético, o que a gente faz? Busca ter uma base, fêmeas leiteiras. A partir daí, quando a fêmea é muito leiteira, nós precisamos que ela crie bem o bezerro, não é muito leite. Que ela crie bem o bezerro. Não queremos ordenhar uma fêmea, mas que crie e desmame bem o bezerro. Na próxima cruzamento dessa fêmea leiteira, jogamos um animal com débito de crescimento maior. Então nós vamos levando um equilíbrio entre leite, desempenho, ponderal e mantendo sempre esse racial. Então pode comprar pra fazer touro e pra fazer fêmea de qualidade. Bacana, bacana, bacana demais. E é realmente, rapaz, um espetáculo. A gente pega as avaliações desses reprodutores. Inclusive eu estava até acessando o programa da BCZ ontem e são abertas as avaliações lá da DGF. Achei isso muito bacana. Essa transparência que o senhor Darcy vem trazendo, né? Então a gente consegue, pelo número ali, saber todas essas informações dos reprodutores. Muita transparência. Vou pedir pra turma do canal voltar o pool de imagem lá, por gentileza, né? Porque a gente já falou bastante de alguns dos destaques. Inclusive, Zé, se você quiser trazer algum destaque, algum outro lote que você queira chamar aí também, você fica à vontade. Nós temos lá o lote 9. Deixa eu mostrar o 9. Que o 9, pra mim, é um dos meus preferidos lá também. Vou puxar uma sardinha pro meu lado agora, o lote 9. Nós temos o filho do grande campeão, né? E que equilíbrio desse pool? A cabeça desse touro, Zé. É, mas você sabe, você vê o que é uma matriz, né? Você viu a mãe dele? Ah, mãe dele. É a mesma do lote 5. Não erra. A mesma, não erra. Não dá ponto sem nó. E é campeão agora. Não erra, mudou o touro. É verdade. O lote 5 é armador na Acácia. Agora, e você viu que os dois são semelhantes? Como imprime, a fêmea imprime o biotipo. Se você botar o lote 9 e o lote 5 aqui, você vai ver pouca diferença entre os dois. E jovem, hein, gente? Reprodutor, tranquilamente, que é repassador, touro de central, para coletar, para fazer ETF. Pode fazer com tranquilidade. Se encontra poucos touros com essa precocidade, com essa qualidade de carcaça. E com essa, a gente sempre fala, Adriano, com essa mãe, né? Mãe, avó, bisavó, é muito importante. A gente, quando é técnico, vai usar um touro, normalmente touro de central, a gente pergunta, cadê a mãe? Criador e técnico, não é só técnico, não. Criador também. Cadê a mãe? Quer conhecer, porque realmente 50% dos genes vem da mãe. Então, a mãe tem que ter qualidade, não é só apostar no macho. Claro que o macho cobre muitas fêmeas por ano, mas o interessante é verificar a mãe. É a vaca que empreia touro, né, Zé? Exatamente, Adriano. Agora você resumiu. É isso aí, rapaz. Tourama excepcional. E assim, Zé, nós já estamos chegando para o final da nossa participação. Quem, às vezes, está no início do CRIAM e do PO, mas como também quem já está desenvolvido, investir numa genética dessa aí, ele já dá um pulo, ele já dá um salto, porque o senhor Garcia tem muitos anos de seleção também, né? Você salta na frente, como eu te falei, como é mãe, avó, bisavó de Té e de FIVI, o que que você faz? Você salta na frente com muito mais qualidade. E esse diferencial que você está vendo nos tour é justamente em função das fêmeas de qualidade. Claro que o acasalamento manda muito, nós utilizamos já há vários anos o PMGZ completo, né, o modo, fizemos pesagem a cada três meses, então são quatro pesagens por ano, Adriano. E o ponto forte daqui, que melhorou muito a CE, vem melhorando ano a ano, é a recria, integração, lavoura e pecuária. Esse é o ponto forte. Adriano, em média aumentou, do ano passado para cá, só por nós recriarmos um pouco melhor, tirar o soja, botar um arrozinho, aumentou dois centímetros de CE, porque o animal precisa de desempenho, ganhar peso na idade da puberdade, que é dos 12 aos 19. Bacana, Zé, vamos fazer o seguinte para a gente encerrar aquele convite ajeitado para a turma que está acompanhando a gente. Vamos lá, gente, então é amanhã, dia 16 de junho, às 13 horas, né, Adriano? Isso. A transmissão do canal do Boi, Ricardo Nicolau Leilões e assessoria do Zé Pankovic, que essa é a piorzinha, mas o resto é tudo é bom. É isso aí, pessoal. Se está com o Zé Pankovic, que você pode, como você diz, ir de cara para trás, pode ir tranquilo, que o homem é firme mesmo e sempre traz coisa boa, tá certo? Leilão amanhã com a transmissão do canal do Boi, Vinícius, a você, o nosso muito obrigado, até mais. Obrigado, Vinícius. Valeu, Adriano, valeu, Zé, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia, Produtor. Bons negócios para você aí de casa. São 7 horas e 51 minutos. A Araucária, ou Pinheiro do Paraná, teve uma exploração desenfreada em décadas passadas, o que levou a uma legislação proibitiva de corte em 2022 para a preservação da espécie. Atualmente, os estados do sul estão procurando flexibilizar e facilitar o trâmite para a exploração da Araucária. É importante ressaltar que essa legislação mais flexível não se aplica à área de floresta nativa, mas somente para as áreas plantadas e que tem o plano de manejo registrado no órgão ambiental. Você vê detalhes com o Mauro Andrade. Nós estamos numa área de plantio de Araucária, 42 anos. A Araucária é uma árvore que tem uma madeira de excelente qualidade, porém, a legislação é limitante quanto ao uso. Nós vamos conversar com o doutor Ivar Wendelin, ele é engenheiro florestal aqui da Embrapa Floresta, em Colombo, no Paraná. Doutor Ivar, como é que está a legislação da Araucária com relação ao manejo comercial da árvore? A legislação tem sido proibitiva desde 2002, que foi um passo importante realmente para segurar esse desmatamento desenfreado. E o que a gente realmente vê que não evoluiu a partir dali é que ela está muito burocrática para um produtor que planta essa Araucária, que por lei ela é passivo de corte, de uso sem problema nenhum, desde que não em áreas de restrição legal. Mas é muito burocrático esse procedimento. E atualmente a gente tem visto os estados trabalhar essa questão da legislação. Eu me refiro exatamente à questão do plantio mesmo, não em florestas naturais, nativos. A questão do plantio, então a legislação tem evoluído nos estados no sentido de incentivar que os produtores plantem Araucária. E para incentivar, precisa realmente que a legislação tenha uma facilidade para que aquele produtor, quando necessitar daquela madeira, por exemplo, ele tenha uma facilidade maior de exploração. Porque é aquela questão, se ele conseguir usar, ele vai conservar. A famosa conservação mediante uso. Então a gente tem visto evoluções realmente nesse sentido. E se não tivermos essas evoluções, a Araucária fica com aquela imagem de planta indesejável na propriedade. E aí o produtor acaba fazendo o arranquio de Araucárias pequenas, ele não quer nem saber. Porque atualmente as legislações estaduais estão procurando facilitar o trâmite burocrático para a exploração dos plantios de Araucária. Essa renovação da legislação, essa adaptação da legislação para que incentive o plantio e retirada dessas árvores plantadas, vai no sentido contrário realmente da gente ter uma legislação mais equilibrada entre a preservação e o uso. E no final das contas, isso vai levar à conservação da espécie. Mercado e aplicações da Araucária existem. Além da madeira, tem opinião. Sem dúvida, o mercado da madeira da Araucária sempre foi muito grande. Tanto que a Araucária foi uma das espécies mais exportadas no Brasil. Na década de 1940, 60 e em diante. E sempre teve um potencial muito grande pela qualidade da madeira. O pinhão sempre teve extrativismo também. E cada vez mais esse extrativismo está se mostrando como uma atividade econômica. Só que aí as tecnologias desenvolvidas hoje para a formação de pomares comerciais vão inclusive ser um divisor de águas. Porque aí vai se começar a plantar a Araucária para colher pinhão, que hoje não se faz. Da mesma forma, então, como planta para madeira, tem a opção de plantar para colher o pinhão. Existem iniciativas de agroindústrias de beneficiamento do pinhão em farinha, em produtos alimentícios? Sim, nós temos alguns exemplos. Santa Catarina tem sido o estado mais avançado nesse sentido. Embora Paraná e Rio Grande do Sul também têm começado a montar essas estratégias. E cada vez mais a gente percebe que tem um incentivo de órgãos públicos, inclusive algumas empresas, para investir nesse segmento. E a gente tem visto que só não tem crescido mais essa questão de industrialização, realmente porque hoje nós ainda não temos uma oferta regular, porque esses pomares comerciais de produção são muito novos ainda, não tem a produção estabilizada. Ok, doutor Ivar. Obrigado pelas informações. Então, dá para perceber o potencial da Araucária. Tanto da madeira, que a hora que a legislação avançar ainda mais, certamente os produtores vão fazer os seus plantios. E ainda tem o pinhão, que é um produto alimentício de alta qualidade nutritiva. De Colombo, no Paraná, Mauro Andrade. 7 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília. Vou para mais um intervalo comercial, mas antes preciso te lembrar que você pode nos acompanhar pelo portal sba1.com e também pelo Facebook do canal do Boi. Transmissão ao vivo de toda a nossa programação. Estamos também pela NET Claro, canais 190 e 690. E aos finais de semana tem o canal do Boi pela Sky, lá no canal de número 241. O Agrocanal, também pela Sky TV, no canal de número 161. Vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco estou de volta e você vai conferir uma reportagem sobre a votação do projeto de lei que institui o chamado autocontrole da fiscalização agropecuária, que foi adiada. Walter Puga Jr. tem detalhes desse assunto. É um rápido intervalo, não sai daí. O Bom Dia Produtor volta já. Estamos de volta com o Bom Dia Produtor, levando para você aí de casa as principais informações do agronegócio em todo o Brasil. E falo a partir de agora da Comissão de Agricultura do Senado Federal, que adiou a votação do projeto de lei que institui o chamado autocontrole da fiscalização agropecuária. Em suma, a lei que permitirá aos frigoríficos, por exemplo, que avaliem a saúde dos animais para abate e fiscalizem a produção do que é enviado ao consumo interno e também à exportação. Direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações com Walter Puga Jr. E no Senado, a aprovação do projeto que permite autocontrole agropecuário pelas empresas acabou sendo adiado. O que ocorre é que depois de um pedido de vista coletivo feito esta semana, a Comissão de Agricultura do Senado adiou a votação do projeto de lei que implementa o autocontrole da fiscalização agropecuária no país. A proposta entra em análise na próxima sessão do colegiado. E isso deve ocorrer lá na frente. O Poder Executivo apresentou este projeto no ano passado. A novidade da proposta é a criação de sistemas de autocontrole dentro das próprias empresas para que elas próprias avaliem a qualidade dos rebanhos, das lavouras e dos produtos que levam à sociedade. As informações serão enviadas, no entanto, digitalmente para os sistemas de controle do governo, que fará, sim, a fiscalização via auditoria nesses processos. Essa fiscalização, como defende Luiz Carlos Renzi, lá do Rio Grande do Sul, senador que defende a proposta, continuará a ser feita pelo Estado. Mas, lógico, há muitas dúvidas. Por isso, o projeto tem sido alvo de críticas de parlamentares da oposição e também dos auditores fiscais federais agropecuários. Eles temem, na verdade, perder as funções e também que a mudança coloque em risco a segurança alimentar dos brasileiros e dos consumidores dos países que compram alimentos do Brasil. A categoria e também os senadores que se opõem ao projeto querem, na verdade, levá-lo para ser debatido na Comissão de Defesa do Consumidor e na Comissão de Constituição e Justiça, para que, caso aprovado, ele não siga diretamente para a sanção presidencial, o que seria rápido. O governo, no entanto, alega que as atribuições dos servidores serão mantidas e que não haverá terceirização ou mesmo privatização dos serviços. Há muita discussão sobre isso. Mas um assunto de destaque no noticiário desta semana é que, na Europa, os produtores, os criadores de gado tentam convencer sobre regulamentação de produtos livres de desmatamento. Bom, tentam convencer os europeus. Uma missão especial corre a Europa agora, começou no início desta semana, com representantes do Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC. Eles pretendem conscientizar órgãos públicos lá na Europa sobre os prejuízos que a proposta de regulamentação de produtos livres e desflorestamento pode trazer para a segurança alimentar global. A Europa pretende introduzir exigências para compra de carne no exterior e isso pode afetar, lógico, as vendas feitas pelo Brasil. Para o Instituto Mato Grossense da Carne, há receio de que, se essa proposta for aprovada, sem que nenhum diálogo prévio ocorra, haverá prejuízo para o setor produtivo brasileiro, notadamente o setor que produz carne bovina. Ou ainda, que o risco do boicote tire do mercado alguns agentes legais, uma vez que as ferramentas para fiscalizar ainda não estão definidas, muito menos estruturadas. O presidente do IMAC, o Caio Penido, que é pecuarista no Mato Grosso, ele explica que a missão concorda com a preocupação dos europeus em relação ao clima, à conservação do meio ambiente. Mas ele vai procurar sensibilizar os europeus sobre uma mudança de estratégia na atuação, articulando, na verdade, uma política comercial conjunta com países como o Brasil, mais propositiva, ele diz, mais construtiva e inclusiva. Bom, segundo o Caio Penido, do IMAC, o objetivo é dar início a um diálogo para construir, na verdade, uma pauta conjunta entre os pecuaristas, os exportadores de carne bovina, na busca, lógico, por uma menor remuneração dos serviços ambientais que são prestados no Brasil, os chamados pagamentos para os serviços ambientais. Ele quer também convencer os europeus de uma cooperação técnica e financeira para viabilizar, veja, a regulamentação ambiental das propriedades, com isso, atendendo ao que os europeus consideram importante para a preservação do meio ambiente. Na verdade, o que o IMAC tenta na Europa é estimular a produção sustentável e obter recursos dos europeus para que, pelo menos no Mato Grosso, não haja bloqueios aos produtores do Mato Grosso nas importações da Europa. Após reuniões na Alemanha, que já ocorreram no início dessa semana, representantes do IMAC estarão com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, na próxima semana, vão para Bruxelas, na Bélgica, para se encontrar com representantes de países como Holanda, Portugal, Dinamarca, além do Parlamento Europeu. Essas são as principais informações desta semana. Walter Puga Jr. de São Paulo. Para você que está em casa, sabe qual é a importância da fêmea em uma seleção genética? Bom, é uma pergunta que não é muito difícil de responder na pecuária. Só que, mesmo assim, o Daniel Espaula foi ver de perto a fêmea canxim, lá na fazenda Calabilu, e quis saber um pouco mais a respeito desse assunto com a turma que está preparando um baita leilão que a gente confere aqui no Canal do Boi no dia 6 de julho. Dá só uma olhada. Quando a gente ouve falar de cruzamento industrial, logo vem à mente aquele tourão musculoso, saindo no pasto atrás de vaca para cobrir e produzir valor agregado nos bezerros meio-sangue. Tudo bem, mas e a outra metade desse poder que ele tem da heterose e de produzir carne de qualidade em menos tempo? Vem dessa turma aqui, as mães. Aqui, no caso, a Calabilu, cada vez mais cedo são selecionadas e preparadas para se tornar mãe aqui, no pasto. E isso vai criando uma longevidade que derruba com frequência animais que vão fazer a diferença desde que passem pelos filtros. Então, a gente vai saber um pouquinho agora sobre a importância da mãe no canxim Calabilu para formar um plantel que todos os anos está à disposição do mercado. A mãe, normalmente se diz que ela vem com 50% da genética. O touro com os outros 50%. Só que do indivíduo, 50% dizem que é genética e 50% é nutrição. E quem primeiro nutre o bezerro é a mãe dos primeiros sete a oito meses e que vai desmamar um bezerro bom de 250, 280 quilos. E isso vale dinheiro, vale tempo e vale a produtividade. O pilar do plantel é a mãe. Ela vai nutrir o bezerro, desmamar bezerro precoce. E a mãe, contudo, também tem que ser precoce. Nós temos conseguido adiantar de mais de ano o tempo inicial de preenês. E com isso, na média, todas as matrizes produzem em torno de dois bezerros a mais. Um pela precocidade e outro pela sequência em que os bezerros vão nascendo todo ano. São novilhas que vão estar parindo de 28 a 30 meses e vão estar derrubando o seu bezerro. E não só derrubar o seu bezerro agora aos 30 meses, 28, 30 meses, mas já entrando em cio e já emprenhando logo em seguida para conseguir o máximo de desfruta dessa fêmea. Nós temos um critério bastante rigoroso. Para nós não existe vaca que não emprenha. Nós eliminamos do nosso rebanho porque nós temos que ter a certeza de que cada uma delas produz a seu tempo, a cada ano, um bezerro de qualidade. O acasalamento é muito criterioso. O doutor Elis elabora tudo em cima do Geneplus Embrapa, do sumário. E, além disso, pelo conhecimento que a gente tem da matriz. Então, a gente leva em consideração que não existe o melhor touro na raça, e sim o melhor touro para aquela vaca. Isso dá resultado quando vem o bezerro depois materializado. Sim, e quando a gente tenta corrigir o máximo possível dessa matriz, a gente vai buscando sempre os bezerros que vão nascer musculosos, precoces, e com tamanho pequeno, para não judiar da matriz, para ela já entrar em trabalho de cio de novo, ciclar novamente o mais rápido possível. Todos os acasalamentos partem da análise da ficha da mãe, com base no sumário Geneplus. Todos os acasalamentos seguem juntando um lote de touros que cada um deles é comparado no resultado que produz com aquela fêmea. Ou seja, quem determina o touro é a vaca, e não o contrário. É da qualidade da vaca que nós agregamos valor com o touro que melhor com elas combina para os objetivos de melhoramento que nós temos. O mais importante é que toda essa fase que ela tem que se preparar para se tornar mãe, ela é feita estritamente a pasto. Sim, esse é o grande mérito do canxi, ele é criado, recriado a pasto e produz a pasto, sem necessidade de maiores cuidados. Então a gente trabalha aqui esse sistema de pasto, uma mineralização, sal mineral, e cuidar usando o parasita só, simplesmente isso, não precisa fazer nem um suplemento de ração, nada. A vaca canxim, ela representa a carne de qualidade que o cidadão brasileiro vai comer. Por quê? Porque ela é que vai produzir os touros que no cruzamento industrial vão formar essa boiada de 20 arrobas precoce, pronto para o consumo, pronto para contribuir para a saúde dos brasileiros. Uma contribuição que tem 30 novilhas com essa consistência genética e mais 40 touros que estão no leilão canxim calabiludo dia 6 de julho, quarta-feira, 7 da noite, dentro do Leilo Sul Agronegócios 2022 pelo canal do Boi. E agora a gente volta com a Juliana Marques que traz mais informações sobre a previsão do tempo. Juliana, é com você. Vinícius, agora eu volto para destacar o avanço de uma frente fria que está prevista para chegar neste final de semana em boa parte do Brasil. No sudeste, áreas de estabilidade voltam a espalhar chuva, mesmo que pouca, no interior de São Paulo e Triângulo Mineiro. Mas a partir de sábado temos o avanço de uma frente fria que aí sim intensifica a chuva sobre todo o estado paulista, Rio de Janeiro, Zona da Mata, Triângulo e Sul de Minas Gerais. No centro-oeste, a chuva também vem fora de época, mas ajuda nas lavouras de milho segundo a safra. Em Jatei, Goiás, a chuva é mais forte para o sábado, com volume de até 30 milímetros. Apesar da chance de chuva nesta semana na região, Distrito Federal e Goiás ainda registram baixos índices de umidade do ar. E na região nordestina, a esperada chuva volumosa em Aracaju, com acumulados de 45 milímetros para hoje e 160 para 15 dias. Já entre Maranhão e Ceará e no oeste da Bahia, o céu é claro, com baixa umidade e calorão. Chega aos 32 graus em Fortaleza, enquanto que no Recife, não passa dos 28, com chuva a qualquer momento, pelo menos até sexta-feira. Agora no norte, com a onda de frio no início da semana, o Acre registrou temperaturas baixas. Na madrugada de terça-feira, a mínima foi de 15 graus. E hoje, pela manhã, a mínima foi de 18 e a máxima não deve passar dos 30. Agora no sul, com a diminuição das geadas, os produtores contabilizam os prejuízos. Em Luiziana e a Paraná, uma produtora rural, teve 75% do milho prejudicado. O milho também queimou em Campina do Simão, com dois dias seguidos de geadas e temperaturas negativas. Até o trigo, que é mais sensível ao frio, foi prejudicado. Sobretudo, o trigo morisco e a semeadura do grão já está atrasada. E hoje, o frio começa a perder força com risco de geadas apenas na Serra Gaúcha e Catarinense. Mas o tempo muda a partir de quinta, com o retorno da chuva. A previsão de temporais entre o norte do Rio Grande do Sul até o sudoeste do Paraná. Na sexta, o tempo abre no estado gaúcho e no Paraná, a chuva aumenta. A próxima queda de temperatura está prevista para o final desta semana na região da Campanha Gaúcha, com mínimas entre 0 e 3 graus em Bagé e Dão Pedrito, com potencial, inclusive, para geadas. Adiante, uma onda de frio mais forte é esperada entre os dias 26 e 27 de junho, com geadas entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. E a previsão hoje vai para o Imonildo José, de Buritirama, Bahia. Imonildo, agradeço a participação aqui no programa, viu? Hoje e os próximos dois dias, o predomínio é de sol, apenas com pouca variação de nuvens. No sábado, o sol é claro e o sol predomina sem nuvens. A máxima para hoje é 31 graus. Vamos ver essa outra previsão? Ângela Maria, de Nova Bandeirantes, Mato Grosso. Ângela, agradeço a participação também. Hoje, o dia é de sol, alternando com pancadas de chuva e trovoadas. Agora, na quinta e os próximos dias, o sol predomina com pouca variação de nuvens. A máxima para hoje é 35 graus. E se você também quer saber a previsão do tempo, assim como Imonildo e Ângela, é fácil. Basta enviar agora uma mensagem para a nossa equipe. O número é 67-992-647810. Participe você também do nosso programa. Estou te esperando. Até mais! Falamos agora sobre mais oportunidades para você fazer bons negócios. A nossa parceira CEMEX tem um convite muito especial. Confira! A CEMEX espera você para mais uma edição da Mega Leite. De 15 a 18 de junho, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Parque da Gameleira. Visite a CEMEX no Stand D19 e conheça todas as novidades e promoções que preparamos para você. Só na CEMEX você encontra a melhor genética e os melhores embriões de leite tropical e importado para o seu negócio. CEMEX. Genética para a Vida. A FIEMES, Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul e a Biosul, Associação de Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul, realizaram um simpósio para discutir os rumos da produção bioenergética aqui no estado. Você vê mais detalhes na reportagem de José Cunha. Com o intuito de discutir o futuro da bioenergia em um estado que é o quarto maior produtor de cana de açúcar do país e tem projetos para expandir ainda mais o setor nos próximos anos, a FIEMES e a Biosul reuniram no edifício sede da Casa da Indústria produtores, fornecedores de cana, instituições e lideranças políticas para debater temas relacionados à cadeia produtiva de etanol, açúcar e bioeletricidade em Mato Grosso do Sul. O assunto de bioenergia hoje está pronto, entendemos que o momento político é adequado para esse encontro, para esse simpósio. Eu tenho certeza que daqui sairá hoje propostas para os candidatos do setor de biocombustíveis de extrema importância para o Brasil e para o mundo. Entendemos que o preço aí está na pauta, os valores têm atingido a população nacional como um todo e eu entendo que desse simpósio pode sair resultados importantes, inclusive para os custos de energia do futuro. O presidente da FIEMES destacou ainda a importância da indústria no beneficiamento da produção de cana-de-açúcar. A indústria está presente hoje em praticamente tudo e esse segmento é muito importante. Nós temos 17 indústrias hoje produzindo a bioenergia do mundo e do Bato Grosso do Sul. De acordo com o secretário executivo do Ministério de Minas e Energias, o Brasil deve produzir até 2035 mais de 18 bilhões de litros de etanol e segundo o secretário de Estado da Semagro, Jaime Perruc, Mato Grosso do Sul está preparado para contribuir com o aumento dessa demanda. Dentro do contexto do aumento na produção está o desenvolvimento por parte da indústria automobilística de carros que utilizem mais etanol, mote principal do sistema de produção bioenergética. O grande caminho para o etanol é a eficiência nos carros entre a diferença entre etanol e a gasolina. Então quanto mais você der eficiência para os carros para usar o combustível limpo, combustível renovável, a gente vai cada vez mais colocar mais etanol, que a comparatividade de preços vai diminuindo e aí o etanol vai ficando vantajoso para as pessoas colocarem. Então a grande vantagem que o etanol tem que ter hoje para ser mais competitivo do que o outro combustível que é combustível fóssil que polui mais é justamente a eficiência nos motores da combustão. Ainda de acordo com o presidente da Biosul, o Estado tem condições para absorver o aumento da demanda, inclusive mercado para comercializar se for o caso. O que é importante é estimular o etanol para que substitua a gasolina, ter um combustível limpo e tem mercado que vem crescendo o ciclo óptico que a gente chama que é o mercado de combustível que vem crescendo ano a ano o consumidor está vindo só precisa mais vir para o etanol e a gente tem capacidade no crescimento de atender toda essa demanda. De Campo Grande no Mato Grosso do Sul José Cunha. O Senado Federal aprovou nessa terça-feira a proposta de emenda à Constituição que garante tributação mais baixa para os biocombustíveis como por exemplo o etanol. Nós vamos à Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo conversar com Walter Puga Júnior mas o governo não apoia essa diferenciação na tributação dos biocombustíveis é isso mesmo Puga conta para a gente bom dia. Bom dia a você bom dia a todos é de fato técnicos do governo e também gente que opera nesse mercado olhando esse mercado do governo para fora vê que já há muitos benefícios para os chamados biocombustíveis mas o fato é que o Senado aprovou o Senado Federal nesta terça-feira essa proposta de emenda constitucional que tem por objetivo garantir uma diferença tributária favorecendo os biocombustíveis quando comparado com os chamados combustíveis fósseis como a gasolina o diesel bom o texto agora aprovado no Senado vai para a Câmara Federal bom importante é dizer que ele é de autoria do senador Fernando Bezerra lá no Pernambuco e esse projeto de emenda constitucional ele mantém um regime fiscal favorecido para os biocombustíveis por meio de uma lei complementar o que significa na verdade tributar os biocombustíveis com alíquotas mais baixas do que os combustíveis fósseis pelos próximos 20 anos ou seja o texto ainda determina que fica assegurada a manutenção dessa diferença em termos percentuais entre as alíquotas entre as vamos dizer os percentuais aplicados aos combustíveis fósseis e aos biocombustíveis o que significa tudo isso bom que uma eventual alteração nos impostos de diesel e gasolina por exemplo será acompanhada de uma mudança tributária aplicada também ao etanol por exemplo de modo a garantir sempre uma vantagem para o biocombustível há todo um movimento na verdade de favorecimento aos chamados biocombustíveis no texto dessa PEC o senador Fernando Vizerra usou a questão ambiental lógico para justificar esse tratamento tributário esse imposto menor favorável aos biocombustíveis e ele argumenta o potencial de descarbonização de biocombustíveis portanto é reconhecido nos compromissos brasileiros assumidos no exterior como a redução de emissão de gases de efeito estufa e está presente na estrutura tributária nacional disse o senador em grande medida ele diferencia já os combustíveis dos chamados combustíveis fósseis ou seja os biocombustíveis desses chamados combustíveis fósseis que são concorrentes e substitutos bom nós temos uma diferenciação tributária isso é a argumentação do senador Fernando Mizerra entre a gasolina e o etanol isso já existe se a gente tem um imposto por exemplo de 10% na gasolina ele argumenta para o etanol terá de ser no máximo 7% portanto tem que ter uma diferenciação tributária para incentivar isso que nós acabamos de ouvir agora na reportagem do Zé Cunha incentivar o uso de etanol dos chamados biocombustíveis até porque segundo o senador Fernando Mizerra é um combustível renovável que gera muito emprego é uma indústria importante para o nosso país ele comentava com jornalistas ontem agora o que o governo pensa disso segundo o jornal Valor Econômico uma fonte que acompanha as discussões dos efeitos dessa proposta de emenda à constituição no governo há uma corrente no governo federal no executivo que entende que o setor de biocombustíveis já teria incentivos demais por exemplo obrigatoriedade de mistura de combustíveis fósseis como etanol na gasolina como biocombustível misturado ao diesel biodiesel misturado ao diesel possibilidade de venda de créditos de descarbonização as chamadas CBIOS também já tem um regime tributário inferior aos combustíveis fósseis bom para essa corrente do governo a existência da CBIOS e da mistura obrigatória já seria um excesso de benefício portanto o governo ainda analisa se apoia ou não essa medida que agora vai à Câmara e que deve ter aprovação depois de receber a aprovação lá no Senado de 72 senadores grande maioria agora na Câmara Federal a proposta será discutida novamente é esperar para ver se realmente essa proposta de emenda à Constituição vinga agora é importante notar essa diferenciação entre biocombustíveis e impostos com combustíveis fósseis ela está sendo proposta para durar 20 anos é com você Vinícius mas antes disso vamos direto Vinícius vamos falar o seguinte vamos lembrar que o mercado financeiro está vivendo um momento de turbulência eu ia passar para você mas vamos direto olha o dólar ontem fechou em alta enquanto se aguarda as decisões de política monetária do Banco Central do Brasil que deve ser anunciada hoje depois às 18 horas e também do Federal Reserve do Banco Central dos Estados Unidos resumindo o dólar ontem fechou o dia cotado no fechamento a 5 e 13 mais 33 subiu mais uma vez subiu 0,37% frente ao real durante todo o período ontem os investidores operavam com muita cautela aguardando as decisões do Banco Central dos Estados Unidos será anunciada hoje e do Banco Central brasileiro por isso há jornalistas já chamando esta quarta-feira da chamada super quarta o maior temor vem do Federal Reserve Banco Central dos Estados Unidos que pode adotar um tom mais agressivo na condução da sua política monetária resumindo subindo a taxa de juros e atraindo para o mercado americano boa parte dos investidores do mundo ontem por conta disso o dólar frente ao real chegou a 5 reais e 15 centavos passou aliás de 5 e 15 agora o dólar futuro também subiu foi a 5 e 15 mais 40 ou seja o dólar já negociado para o próximo mês vencimento mais curto enquanto isso lá no exterior o chamado dólar índex o índice dólar que é o dólar comparado a 6 moedas globais as mais fortes também subia passava ontem de 105 mil pontos resumindo é o maior nível de avanço do dólar frente a outras moedas nos últimos 20 anos entre as moedas emergentes o movimento do dólar foi também igual ao que ocorreu aqui frente ao real para você ter uma ideia a moeda norte-americana se valorizou quase 0,5% frente ao peso mexicano se valorizou também 0,70% frente ao peso chileno bom o dólar fechou em alta ontem alta de 0,37% 0,38% dependendo da pesquisa da consultoria que avaliou mas de qualquer modo terminou acima de R$ 5,13 enquanto isso a nossa bolsa caía pela oitava sessão seguida o que acontece com o dólar neste momento é que há mesmo uma tendência de valorização do dólar frente a outras moedas agora a nossa bolsa caiu ontem pela oitava sessão seguida há uma aversão em todo o mundo com o risco chamado risco notadamente ainda sob influência do efeito de uma nova rodada de lockdowns de paralisação em atividades na China isso pressiona todo o mercado mundial notadamente o mercado das chamadas commodities metálicas por isso a bolsa veio em baixa ontem resumindo a nossa bolsa teve um índice de Bovespa com queda de mais de 0,5% recuou para 102.063 pontos chegou a tocar a faixa de 101.300 pontos ou seja já sinalizou que pode ceder de novo e vir para a faixa de 101.000 pontos embora tenha em alguns momentos operado acima de 103 agora o volume financeiro negociado ontem foi de 18 bilhões de reais pouco abaixo da média que nós vimos em semanas anteriores ou seja estávamos na faixa de 23 bilhões por dia na bolsa negociação caiu aí para a faixa de 18 lá fora também tivemos baixo em alguns índices importantes nos Estados Unidos Standard & Poor's caiu 0,38% o índice Dow Jones que é referência para o mercado americano recuou 0,5% índice Nasdaq recuou também 0,18% e o que esperar agora? bom os preços do petróleo continuam em forte alta e mais do que isso o mercado já projeta barril de petróleo a 130 dólares ou seja novo novo reajuste de combustíveis já está à espera agora são 8 horas e 26 minutos horário de Brasília veja o que está ocorrendo lá fora petróleo tipo Brent é negociado agora a 102 dólares ou melhor 120 dólares e 63 centos o barril em queda em queda de 0,45% lógico esse valor é o valor negociado para agosto ou seja nós temos aí já sinalizando os preços do barril do petróleo entre agosto enquanto o governo tenta encontrar saídas aí para redução dos preços dos combustíveis que pesam muito na inflação inclusive com esse projeto que limita a cobrança de CMS pelos estados o preço do petróleo segue mesmo em alta no mercado internacional chegou ontem o petróleo tipo Brent a subir mais de 1% foi até a 123 dólares e 60 centos o barril ou seja está agora no mercado futuro para agosto a 120 mas chegou ontem vencimento mais curto a 123 dólares e 60 centos o barril e o petróleo WTI normalmente valor mais barato a 122 dólares e 20 centos o barril resumindo bancos e corretoras já acreditam tome nota que o preço do petróleo pode passar de 130 dólares o barril no médio prazo e chegar até o final do ano em 150 dólares o barril como previa o conhecido internacionalmente o banco Morgan Stanley num relatório divulgado recentemente esse movimento leva em consideração lógico a continuidade da guerra entre a Rússia e a Ucrânia além da capacidade da China de enfrentar essa onda de Covid no país de olho na informação porque aumento nos combustíveis deve chegar já já eu encerro por aqui Vinícius e devolvo pra você em Campo Grande valeu Pulga obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor vou indo pra mais um intervalo comercial mas antes te lembro que você pode participar ao vivo comigo pelo número 6799863001 esperando sua mensagem a gente vai pro intervalo porque daqui a pouco eu volto pra você fazer bons negócios aqui na nossa programação com o De Olho na Fazenda Nelore 1000 que vai até sexta-feira você tem a oportunidade de conferir aí a oferta a preço fixo de matrizes e touros Nelore no De Olho na Fazenda Nelore 1000 tem mais informações também no portal sba1.com a nossa agenda de leilões completas pra você ver qual é a oferta conferir condições de pagamento pra você observar todos os detalhes a Central Leilões é empenhada nesse bom negócio que você faz com exclusividade aqui na tela do Bom Dia Produtor e é claro que você não pode perder te convido também pra ir no sba1.com pra conferir de perto todas as nossas notícias do dia o portal sempre sendo atualizado em tempo real é lá no portal sba1.com que você fica sabendo das notícias mais importantes e mais relevantes do setor do agronegócio aqui no Brasil e também no mundo destaco pra você também o agroclima lá no agroclima você consegue ficar sabendo aí a previsão do tempo pra região onde você mora todos os detalhes se vai chover se vai ficar calor é lá que você confere todas as informações vou pro rápido intervalo daqui a pouco eu tô de volta estamos de volta com Bom Dia Produtor são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília por aqui a gente dá sequência na nossa programação porque é hora do De Olho na Fazenda Nelore 1000 Segue até o dia 17 o De Olho na Fazenda Nelore 1000 com oferta preço fixo de matrizes e touros Nelore realização da Central Leilões para falar sobre esses bons negócios a gente vai até Aracatuba conversar com a Viviane Santos com o Rodrigo Alonso já está aqui na tela comigo a Viviane Viviane, muito bom dia para você seja bem-vinda Bom dia Vinícius obrigada bom dia a você bom dia a todos que nos acompanham aí pelo canal do Boi é isso mesmo a gente segue aqui desde segunda-feira apresentando aqui os animais que estarão no leilão de sexta-feira a partir das 8 horas da noite horário de Brasília sempre falando desse projeto Nelore 1000 que traz maior musculatura ganho de peso rendimento de carcaça ou seja muitas características positivas que o amigo pecuarista vai poder adquirir na sexta-feira nesse grande leilão lembrando que no nosso portal centralleilões.com.br você já consegue baixar lá o catálogo lá tem todas as informações quentinhas para você e tem também os vídeos dos animais para você já ir conferindo toda essa qualidade e se preparar para o leilão escolhendo ali já fazendo ali a sua escolha só que a gente aqui vai apresentar alguns destaques para você também já ir poder vendo por aqui junto com as informações do doutor Rodrigo Alonso que está aqui do meu lado ele que é médico veterinário e que comanda o Nelore 1000 é um projeto que já existe há 18 anos e que agora rendeu muitos frutos a gente está podendo colher os frutos de todo esse trabalho de pesquisa realizado há 18 anos bom dia Rodrigo bom dia Viviane bom dia a todos vocês que nos acompanham nessa manhã eu já estou ficando um pouco rouco mas tenho certeza que essa semana está sendo muito intensa e que nós vamos finalizar a semana com chave de ouro no nosso leilão afinal de contas Viviane o que nós estamos ofertando nessa sexta-feira é o resultado de 18 anos de trabalho de muito empenho de muita ciência de muita tecnologia para você que ainda não me conhece eu sou o Rodrigo eu sou médico veterinário formado pela Unesp aqui de Aracatuba eu fiz mestrado nessa área também de biologia molecular genômica e doutorado na área de reprodução animal pela USP de São Paulo então nessa minha trajetória profissional a gente sempre esteve de certa forma envolvido com o desenvolvimento e com a aplicação a campo dessas biotecnologias e o legal que mais me apaixona no Nelore 1000 é que a gente usou e usa tudo que existe de mais high tech dentro desse mundo de tecnologias genômicas tecnologias reprodutivas para poder chegar hoje e oferecer um animal que a gente tenha plena certeza que vai agregar produtividade que vai levar o aumento da lucratividade para as fazendas dos nossos parceiros para quem ainda não não sabe bem o que é o Nelore 1000 é muito difícil a gente conseguir explicar em detalhes tudo em uma hora a gente até fez algumas apresentações mais técnicas mas assim basicamente o que nós fizemos foi pegar um gene conhecido como o gene da miostatina que é o gene que controla o crescimento muscular dos bovinos só que até então esse gene só era encontrado em raças taurinas como o belgian blue o piemontese o charoleso o limosan e a gente sabe que no Brasil no nosso sistema de produção no nosso clima as raças zebuínas são as raças que são muito mais adaptadas ao nosso sistema e nas raças zebuínas no Nelore no Tabapuã no Guzerá no Cinde no Indo-Brasil a gente não encontrava até então essa variação genética então basicamente a ideia do Dr. Amil Kertanuri que é um geneticista da área humana da Universidade Federal do Rio de Janeiro então a ideia do Nelore Mil inicial foi dele não foi minha foi justamente usar uma metodologia conhecida por congenia que é uma tecnologia onde a gente consegue através de sucessivos cruzamentos guiados por DNA pegar o gene de uma raça e colocar em outra então há 18 anos atrás em 2004 nós fizemos os primeiros acasalamentos entre a raça Belgian Blue e a raça Nelore nasceram as primeiras fêmeas heterozigotas e a partir dessa fêmea meio sangue nós fomos voltando touros Nelore a cada geração Rodrigo por que que tem 18 anos de trabalho e só hoje que eu estou ouvindo falar de Nelore Mil na televisão pela primeira vez justamente porque é um processo muito demorado porque eu preciso o intervalo de geração de uma fêmea bovina é de no mínimo 3 anos então para eu evoluir de uma geração para a próxima são 3 anos de trabalho então hoje nós estamos iniciando a sexta geração ou seja hoje nós temos animais que são 63% da composição genética de Nelore e 1% da composição genética de Belgian Blue esse 1% é justamente o gene da miostatina então esses animais que nós vamos mostrar agora vocês vão poder observar que eles têm toda a caracterização racial do Nelore a rusticidade a fertilidade a resistência ao calor a resistência aos parasitas ou seja tudo aquilo que a raça Nelore tem de bom o Nelore 1000 também tem o diferencial é que o Nelore 1000 é a única linhagem do mundo de Nelore que tem esse gene da miostatina e o fato desse gene estar presente no genoma desse animal vai fazer com que ele seja mais musculoso então aumenta a composição muscular da carcaça desse animal isso é fato e esse aumento de musculatura traz junto com ele uma melhor eficiência alimentar uma melhor eficiência em ganho de peso seja na cria na recria ou na engorda então independente do tipo de negócio que o nosso parceiro faz se ele faz só cria por exemplo e vende bezerro ele vai agregar peso a desmama se ele faz cria e recria e vende boi magro ele vai conseguir vender um boi que vai chegar num peso de venda mais jovem ou se é um parceiro que faz ciclo completo cria recria engorda e vende essa boiada para o frigorífico ele vai ter além dessa vantagem de desempenho em peso ele vai ter ainda o rendimento de carcaça ou seja então o Nelore 1000 é indicado para qualquer tipo de pecuarista vai atender cada demanda exatamente viviane e assim muitas vezes o produtor está nos assistindo e fala mas isso não é para mim a minha fazenda é muito pequena eu não tenho tecnologia eu costumo dizer o seguinte nós temos fazendas que são as selecionadoras então assim o nosso objetivo dentro do Nelore 1000 e dentro das fazendas dos nossos parceiros é justamente usar tudo que existe de tecnologias de seleção de melhoramento genético para que a gente possa fazer todo o trabalho dentro da nossa casa e a partir do momento que a gente oferta um animal e o proprietário que está comprando esse animal ele está levando junto daquele animal um pacote tecnológico então ele está ele não está adquirindo um boi ele está adquirindo um pacote tecnológico que vem sendo desenvolvido há 18 anos muito bem esse é o diferencial eu quero reforçar aqui os telefones de contato mas antes já chamar um lote pode ser? vou chamar o lote de número 5 aí na tela e reforçar os telefones de contato para quem quiser já entrar em contato e tirar qualquer dúvida é só entrar em contato a Amanda está comandando aqui a nossa mesa ela vai receber essas informações ela vai receber essas perguntas vai direcionar para a gente o Rodrigo vai poder esclarecer isso para a gente então os telefones são 18 3622 4999 ou então 18 99637 2999 que aí você fala mais fácil até porque é via o WhatsApp Rodrigo o que você fala desse lote 5 que está à venda 50% é isso aí esse lote pessoal é o ciborgue da Mil esse é um bezerro que foi produzido por inseminação artificial o pai dele é o Colossus da Mil que é um touro Nelore Mil que é homozigoto positivo e a mãe desse garrote é a Bélgica da Mil que é uma doadora Nelore Mil heterozigota para o gênero da miostatina esse touro que está passando na tela é o pai daquele garrote aí você vai falar Rodrigo mas não estou entendendo o touro é branco está totalmente dentro do padrão da raça Nelore e o garrote é preto como é que isso aconteceu esse animal o ciborgue da Mil que é o filho do Colossus ele é um 15 e 16 avos Nelore um 16 avos Bélgica Blue então aquele animal a mãe dele é uma doadora 15 e 16 avos que na sua composição genética ainda carregava algum alelo da raça Bélgica Blue relacionado com pelagem e esse garrote herdou esse alelo da mãe dele então esse garrote ele tem além do gênero da miostatina algum outro resquício ainda da raça Bélgica Blue que faz com que ele tenha essa pelagem agora o interessante Viviane pela nossa experiência se eu usar esse garrote numa vacada Nelore padrão baia aproximadamente 70% dos filhos dele já vão nascer brancos e 30% acabam ainda herdando essa pelagem mais escura mas vamos tentar esquecer a cor desse animal e vamos dar uma olhada na cabeça na orelha na barbela no posicionamento de cupim na profundidade costela na musculatura na mufla é um animal que já está praticamente totalmente dentro do padrão da raça Nelore mas além disso o que mais impressiona nesse animal é a produtividade que ele vai deixar nos filhos dele esse é um animal que vai ser ofertado extremamente jovem ele nasceu em janeiro de 2021 então esse animal precisamos fazer as contas aí mas ele vai estar sendo ofertado com praticamente 18 meses de idade já com andrológico positivo o que demonstra de certa forma precocidade sexual do Nelore 1000 e por que que esse animal está à venda apenas 50% justamente porque ele é um homozigoto positivo então o Nelore 1000 tem crescido muito nos últimos anos e nesse ano nós vamos lançar o projeto SEIP do Nelore 1000 junto ao Ministério da Agricultura por que isso? porque realmente a gente ainda não tem o registro definitivo desses animais mesmo porque como o Nelore 1000 é um produto adivindo do cruzamento com a raça Belgian Blue e é a única linhagem que possui esse gene a ABCZ não reconhece o Nelore 1000 como sendo o Nelore padrão de acordo com o padrão de registro da ABCZ então o Nelore 1000 ele não é registrado via ABCZ então como é que a gente vai precisar fazer para oficializar tudo isso nós já entramos em contato com o Ministério da Agricultura e a recomendação do próprio Ministério foi que a gente criasse o projeto SEIP do Nelore 1000 então através do projeto SEIP nós vamos poder fazer a avaliação genética desses animais nas fazendas dos nossos parceiros multiplicadores e apenas os 20% melhores animais avaliados de cada safra vão receber esse certificado especial de identificação e produção então nós estamos com esse projeto que foi desenvolvido junto à Universidade Federal de Goiás nós desenvolvemos um índice de seleção onde nós podemos coletar os fenótipos desses animais e montar o nosso índice de seleção para que agora possa ser dado a entrada nesse projeto junto ao mapa mas voltando a falar desse animal é um animal que a ultrassonografia de carcaça dele foi feita aos 14 meses de idade onde ele estava pesando 398 quilos e esse indivíduo ele teve 96 centímetros quadrados de área de olho de lombo aos 14 meses eu não sei se a pessoa que está nos assistindo tem familiaridade com isso mas 96 centímetros quadrados tem muito touro adulto que não consegue atingir essa área de área de olho de lombo essa quantidade de carne no contrafilé que é o que a gente mede então esse animal eu não tenho dúvida que ele tem potencial para ultrapassar 150 centímetros de AOL quando adulto e o mais interessante é que quando a gente faz uma conta de AOL que é a área de olho de lombo baseada no peso do animal esse animal tem resultado de 24,1% a média do Nelore padrão gira em torno de 13, 14 então assim chega a ser assustador esse resultado que o Nelore Mil apresenta de área de olho de lombo é um resultado fantástico e ele vai transmitir isso para os seus filhos e para a sua progene então a pessoa que adquirir esse animal ele vai passar a ser sócio do Nelore Mil nesse garrote qual que é a ideia a ideia é a seguinte o produtor o nosso parceiro que adquirir o ciborgue da Mil no leilão ele vai poder levar esse garrote para a fazenda dele então a casa a nova casa do ciborgue vai ser a fazenda do nosso parceiro esse animal vai começar a produzir filhos nós vamos poder avaliar a produção do ciborgue na casa desse nosso parceiro mas eventualmente no futuro se o Nelore Mil tiver a intenção de coletar sêmen desse animal nós reservamos o direito de coleta de sêmen então na verdade a nossa reserva em continuar sendo proprietário desse animal em 50% é para que a gente não perca a possibilidade de usar a genética dele dentro do nosso projeto afinal de contas é um animal que tem características extremamente valiosas dentro do nosso trabalho para você que está nos assistindo nós fizemos ontem uma atualização do catálogo que está disponível no site da Central Leilões então a partir do momento que você entrar no site você vai ter acesso a todos os vídeos dos animais só que por exemplo esse animal quando a gente entra no catálogo eu estou aqui no computador e eu tenho aqui além do vídeo eu tenho um outro link em PDF onde eu consigo acessar toda a genealogia desse garrote então esse animal em específico ele é um filho do Colossus da Mil o Colossus da Mil é um touro homozigoto para que ele seja homozigoto eu tenho que ter tanto o pai quanto a mãe com o gene da miostatina então o Colossus ele é filho do Parrudo da Mil com a primogênita da Mil o Parrudo é CFM orgulho ou seja uma genética que a gente admira demais desenvolvida pela CFM agropecuária que é uma genética SEIP focada em desempenho e o CFM orgulho é um dos ícones do Nelore SEIP junto com o CFM orgulho nós temos o Quark da Colonial que é o pai da avó desse garrote o Quark da Colonial para quem acompanha os programas de melhoramento é um divisor de águas em habilidade materna então só através da genealogia desse animal a gente já tem desempenho e habilidade materna quando eu jogo para baixo eu tenho o Cancun da Matinha por parte materna para quem conhece o trabalho desenvolvido pela Matinha sabe que é um trabalho extremamente sério de longa data focado em precocidade sexual e de quebra ainda tem o Macunido Salto na genealogia desse animal que é o outro Toronelore PO ou seja pessoal apesar desses animais não terem esse registro definitivo nós temos o certificado de controle genealógico desse garrote por mais de seis gerações então quem está levando um animal desse para casa está levando muita consistência genética e principalmente esse tal gene da miostatina que vai simplesmente transformar a realidade econômica da fazenda dos nossos parceiros é isso aí eu quero reforçar os telefones de contato para você que tiver qualquer dúvida é só mandar que a Amanda está de olho aqui no WhatsApp nas suas perguntas e vai encaminhar aqui para o doutor Rodrigo os telefones os telefones são 1836224999 ou então 18996372999 para você falar via o WhatsApp e foi muito bem lembrado viu Rodrigo no nosso portal centralleilões.com.br você consegue lá baixar o catálogo tem todas as informações dos animais e tem os vídeos para você conferir então toda a qualidade e poder se preparar para esse leilão como você está vendo aí nas imagens os animais realmente são de muita qualidade eu tenho certeza que um vai agregar valor aí a sua propriedade ou alguns para quem quiser levar mais vamos chamar mais um lote pode ser posso chamar o próximo pode o próximo lote é o 42 vou pedir para colocarem aí na tela já é esse que está na tela ou não o 42 era a marca do outro é o lote 4 é o que está na tela é o lote 4 o fan 47 está certo não, não pode voltar no anterior o lote 4 lote 4 por favor eu que errei aqui é o lote 4 gente maravilha Viviane eu coloquei esse garrotinho que talvez seja um dos mais jovens sendo disponibilizados nesse leilão e se o parceiro observar depois no catálogo ou na televisão está vendo que esse animal está à venda 33% por que 33% porque esse garrote ele é ele é produto né de uma parceria entre o Nelore 1000 e a fazenda Amorim que tem a marca FAN dentro do nosso projeto de registro genealógico a fazenda Amorim ela está localizada no município de Caracol lá no Mato Grosso do Sul da nossa parceira Maria do Carmo Amorim e do Fernando Fadel que apostaram no nosso projeto há praticamente 4 anos e já vem usando o Nelore 1000 dentro da fazenda há 4 anos consecutivos então lá na fazenda Amorim a gente já usou transferência de embrião eles tem touros Nelore 1000 de repasse tem usado massivamente o Nelore 1000 na inseminação artificial da fazenda então hoje sem sombra de dúvida é uma das fazendas de referência do Nelore 1000 no Brasil e eu confesso que com muito custo eu consegui convencê-los de vender parte desse garrote nesse leilão é difícil quando tem tanta qualidade assim se desfazer né é porque assim esse é um outro animal que tem um potencial gigantesco futuro né na multiplicação da genética dele a genealogia desse animal ela é muito interessante porque durante o desenvolvimento do projeto Viviane o que a gente foi fazendo tem alguns trabalhos que a gente admira demais como o trabalho da tulipa agropecuária como o trabalho da fazenda alvorada do Flávio Aranha que também vai ter um leilão aqui em breve né segunda-feira dia 20 estávamos juntos aqui né na central e o que a gente foi fazendo quando eu via alguma matriz Nelore Padrão ou Nelore Seipe que tinham características que na minha opinião seria importante trazer pra dentro do Nelore Mil eu comprava essa matriz então hoje eu tenho eu comprei né algumas matrizes da Bela Alvorada da Tulipa pra quê? justamente pra trazer tudo isso que eles fazem de bom nas fazendas deles pra dentro do Nelore Mil e esse animal a genealogia dele né ele é filho do Thor da Mil que é um touro homozigoto positivo que é CFM orgulho com quark só que a mãe desse animal é uma doadora Nelore Mil que é filha do Hulk da Mil com a hélice da Bela que é a Azan 1316 que é a avesso da Bela então esse animal ele tem uma genealogia muito aberta então ele é estratégico dentro do nosso projeto pra que nós possamos produzir novos filhos dele homozigoto essa é uma das dificuldades que a gente ainda tem dentro do Nelore Mil como o nosso trabalho né eu nunca tive muito dinheiro pra investir então a gente sempre fez tudo isso com muita dificuldade não tinha fazenda na raça né então assim durante o desenvolvimento do projeto a gente não teve possibilidade de abrir muito sangue então assim a gente produzia de 30 a 50 animais por geração que era o que eu dava conta de fazer o que acontece é que hoje quando eu comparo a genealogia dos meus touros homozigotos com as minhas matrizes homozigotas eu tenho um alto grau de consanguinidade então o que a gente tem que fazer hoje abrir sangue e agora é possível fazer isso porque como a gente tem as doadoras Nelore 1000 que são homozigotas elas vão transmitir o gene pra 100% da progene então hoje eu posso usar qualquer touro Nelore padrão que tenham características ou técnicas de interesse através dessas doadoras homozigotas que eu consigo produzir filhos dos líderes de sumário dos melhores touros do Brasil 1000 com o gene da miostatina então a ideia desse garrote é exatamente a mesma do anterior o parceiro que comprar esse garrote ele vai passar a ser sócio da fazenda Morim e da Nelore 1000 então o cara assim deu a mão de vez pra nós tamo junto tamo junto até o fim esse garrote vai pra fazenda do parceiro vai poder ser usado na monta natural caso o parceiro tenha interesse em coleta de seme ele pode coletar na fazenda pra uso próprio basta ele contratar um médico veterinário capacitado pra fazer esse serviço na fazenda e ele pode coletar esse animal pra uso próprio na fazenda mesmo porque esse é outro recado que eu dou até pras pessoas que estão interessadas em adquirir um animal homozigoto você pode simplesmente levar esse animal e deixar ele na fazenda pode só que ele vai ter a capacidade de produzir vamos chutar aí de 30 a 50 filhos por ano agora se você leva um animal desse na fazenda coleta seme e usa o seme dele na inseminação da sua própria fazenda ele tem potencial pra te largar 2 mil filhos por ano então assim eu falo que o comprador desse animal ele não é só um comprador ele é um investidor ele tem que ter a noção do que ele está levando pra casa que tem um potencial de retorno fantástico queria destacar nesse animal não só a musculatura porque a musculatura todo mundo já está vendo é nítida acho que é impossível é a pessoa que está vendo esse animal no vídeo falar que esse animal é normal não tem jeito de falar olha só a musculatura de posterior olha só o matambre da costela olha só a divisão da musculatura quando o animal pisa com a pata posterior a gente consegue identificar ali os riscos as divisões de cada músculo então isso não é normal ainda mais no animal jovem como esse e esse animal além dessa musculatura ele teve 3 milímetros de EGS e 3 milímetros de picanha e isso dentro do nosso projeto é fantástico porque a gente sabe que um animal que ele é muito musculoso a tendência é que ele tenha maior dificuldade em depositar gordura então dentro do projeto de melhoramento hoje do Delore 1000 a nossa principal meta não é mais colocar musculatura porque musculatura eu já tenho o gene da miostatina que vai transmitir e que faz isso acontecer por si só a nossa principal característica de interesse hoje é justamente capacidade de acabamento de acúmulo de gordura subcutânea e esse animal carrega isso com ele então ele é estratégico dentro do nosso trabalho a gente não pode perder a oportunidade de continuar tendo acesso a genética dele e usá-la dentro do nosso plantel muito bem é isso aí essa é a qualidade que você vai poder adquirir a partir de sexta-feira a partir das 8 horas da noite horário de Brasília sempre reforçando aqui que no nosso portal centralleilões.com.br você consegue ver todos os animais aqui a gente está mostrando alguns destaques mas estão todos até mesmo no mesmo padrão ali de muita qualidade então é questão de você aproveitar realmente já coloca o celular para despertar para você não esquecer que sexta-feira tem esse grande leilão viu gente e nós vamos chamar mais um lote aqui posso chamar o próximo lote lote 44 na tela por favor lote 44 para a gente continuar apresentando esse show então de qualidade que a gente vai poder adquirir na sexta-feira no primeiro leilão Nelore 1000 e os telefones de contato estão aí se você ainda não tem cadastro aqui na central leilões entre em contato já faça o seu cadastro se prepare para esse leilão 183622 4999 ou então 1899637 2999 que aí você fala com a gente via WhatsApp Rodrigo vamos falar então do lote 44 vamos lá pessoal eu acabei de falar da nossa parceria com a fazenda Morim e esse é mais um animal produzido lá na Morim então todo mundo que vê um animal que tem a marca FAM é da fazenda Morim lá de Caracol mas todos esses touros hoje estão na fazenda experimental da UFG que é o CPEX estou usando até hoje a camisa aqui do CPEX que é o Centro de Pesquisa em Pecuária Extensiva da UFG onde nós conduzimos todo esse trabalho antes de eu falar desse garrote eu queria explicar para quem está assistindo como é que foi o nosso processo de avaliação genética dentro do CPEX eu estou com o meu computadorzinho aqui do lado para poder me ajudar mas vamos lá esses animais nós recebemos animais de 11 parceiros diferentes então nós recebemos nos CPEX animais produzidos por transferência de embrião como é o caso do galã da mil que está na tela mas também recebemos animais de inseminação artificial de monta natural que foram avaliados na desmama e levados para o CPEX a partir do momento que eles chegaram no nosso centro de performance todos eles foram mantidos exatamente no mesmo manejo nutricional então eles foram mantidos a pasto comendo 1% do peso vivo de uma ração fornecida pela agrocria que hoje é a premix agrocria fica aqui nosso agradecimento a empresa que foi uma parceiraça durante esse nosso projeto então durante esse experimento nós conseguimos mensurar exatamente o ganho médio diário de cada animal dentro do experimento tendo a mesma oportunidade nutricional esse animal que está na tela foi o número 1 em ganho médio diário então ele teve expressivo de média considerando fase de seca transição seca águas e águas 1,354 gramas por dia foi o animal que mais ganhou peso durante todo o nosso projeto então se você está vendo esse animal e quer levar desempenho para sua fazenda esse lote é imperdível o fan 38 o galã da mil vai ser disputado está todo mundo de olho nele e ele foi o nosso líder em ganho de peso fora isso de quebra Viviane esse animal ele vai ser ofertado com 608 quilos com menos de 24 meses esse é outro detalhe nós não temos nenhum animal que vai ser ofertado que vai ser vendido que já tem mais de dois anos ou seja são animais extremamente jovens e esse indivíduo com 39,5 cm de perímetro escrotal o que demonstra que ele vai levar para a fazenda o nosso produtor não apenas ganho de peso mas também precocidade sexual olhando agora nesse animal aqui a ultrassonografia de carcaça então assim nós fizemos uma parceria com a doutora Marina Bonin da faculdade da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul que é uma das mais renomadas pesquisadoras na área de ultrassonografia de carcaça de qualidade de carne e durante esse projeto nós fizemos quatro avaliações de ultrassonografia de carcaça desses animais no início do projeto recém chegados recém desmamados depois na transição seca águas depois no início das águas e depois no final do projeto lá no dia 25 de março então hoje já convido para quem está nos assistindo nessa manhã para que não perca das 13 às 14 horas a doutora Marina Bonin vai estar conosco falando dessas avaliações de carcaça do Nelore 1000 e do nosso abate técnico nós temos informação fresquinha que chegou ontem sobre o abate técnico sobre rendimento de desossa e eu vou deixar a Marina falar porque ela tem muito mais propriedade do que eu conhecimento técnico do que eu para poder falar dessa parte mas olhando aqui no catálogo a ultrassonografia de carcaça do Galã esse é um animal que aos 20 meses de idade ele estava prontinho para ser abatido comendo 1% do peso vivo de suplementação é um animal que estava com 73 centímetros quadrados de AOL mas olha só a gordura desse animal 4.1 de EGS para quem não sabe pessoal o EGS é uma medida quando a gente mensura quantos milímetros esse animal tem de gordura no contrafilé no lombo e a gente faz a mesma medida na picanha então tem uma medida de trás e uma medida mais intermediária do animal a gente sabe que os animais eles começam a depositar gordura de trás para frente então é muito normal quando eu faço uma mensuração de um animal jovem que ele tenha uma maior quantidade de gordura na picanha e uma menor quantidade de gordura no contrafilé e esse animal ele é 4.1 de EGS que é no lombo e 4.1 na picanha o que mostra uma homogeneidade de acabamento de carcaça e eu falo para vocês que quem me chamou a atenção disso aqui está aqui na minha frente o Guilherme que está aqui da Central Leilões que é uma outra característica muito interessante quando a gente manda um animal para o frigorífico o frigorífico gosta que esse animal ele seja homogêneo em terminação ou seja que aquela capinha de gordura aquela capa de gordura proteja a carcaça o máximo possível então esse animal pessoal ele tem tudo que a pecuária de corte precisa desempenho ganho de peso precocidade sexual rendimento de carcaça acabamento de carcaça tem que ir para a sua fazenda não tem jeito é isso aí muita qualidade que você vai poder conferir então sexta-feira reforçando sempre gente sexta-feira a partir das oito horas da noite não pode perder o horário porque realmente vão ser apresentados aí todas essas características positivas que com certeza vão agregar muito valor a sua propriedade os telefones de contato estão aí se você ainda não tem o cadastro se prepara para esse leilão já faça o cadastro 183622 4999 ou então 1899637 2999 que aí você vai falar também via o WhatsApp no nosso portal tem tudo lá viu o catálogo quentinho com as informações todas atualizadas e tem também os vídeos dos animais para você conferir aí e ver realmente aquilo que vai agregar valor a sua propriedade vamos agora para mais um lote eu vou chamar o lote 42 agora na tela por favor lote 42 para a gente continuar apresentando aqui alguns destaques enquanto a gente tem tempo né Rodrigo sim sim na verdade nós separamos aqui vários lotes que é capaz a gente nem conseguir apresentar todos mas a gente continua depois eu queria falar agora dessa nossa parceria com a fazenda São Severino em Guarda Mor Minas Gerais a fazenda São Severino ela é de propriedade hoje de três irmãos que é o Edson o Eduardo esqueci e o oi gente falhou aqui tá dormindo vamos chamar de irmãos com o e o Eduardo com o na verdade é o meu é o meu principal contato na fazenda que mexe tanto com lavoura como com pecuária e o Edson já há três anos atrás conheceu o Nelore Mill e apostou 100% no Nelore Mill então eles são relativamente novos na área de pecuária de cria mas ele já iniciou o plantel dele sendo inseminado 100% com o Nelore Mill então a gente tem já três safras de Nelore Mill nascidas na fazenda São Severino e o mais interessante foi o seguinte Viviane essa é uma fazenda de gado comercial então diferente de outros produtores onde a gente trabalha com embriões ou onde o produtor tem vacas PO que a gente conhece toda a genealogia essa fazenda não é uma vacada comercial uma vacada muito boa mas que eu não tenho informação de genealogia por parte das mães o que nós fizemos confesso que foi até um desafio para a gente nós fomos na fazenda fizemos avaliação de desmama da bezerrada toda mantidas exatamente no mesmo manejo nutricional em lotos contemporâneos e de aproximadamente 180 bezerros que nós tínhamos nascido na fazenda nós apartamos cinco da cabeceira ou seja a pressão de seleção nossa na desmama já foi firme desses cinco animais nós levamos para o sepex e botamos eles no pau então esses animais dessa vacada comercial eles tiveram que desafiar os produtos de embrião os produtos de vaca PO e nós passamos a fazer exatamente as mesmas mensurações e esse lote que é o 42 vamos dar uma olhadinha no desempenho dele aqui ele teve Viviane de ganho médio diário 910 gramas 910 gramas de ganho médio diário ou seja ele está entre os top 25 do projeto sepex fora isso ele tem 81,4 centímetros quadrados de área de lombo que é maior do que aquele garrote que nós acabamos de mostrar que era o fan 38 que foi o líder em ganho de peso então assim ele perdeu em ganho de peso para o fan 38 mas ganha em área de olho de lombo e olha só a gordura ele tem 4.1 de EGS 3.6 ou seja é um indivíduo que a gente chama de cara limpa vamos chamar assim porque eu conheço toda a genealogia dele por parte de pai Fábio Fábio coloca para mim por favor o BB01 que é o Wolverine da Mil que é o pai desse garrote então por parte de pai eu tenho toda a genealogia dele por parte de mãe eu sei quem é a mãe dele que é a SSV20 da São Severino mas eu não sei quem são os avós por parte materno isso significa que esse animal não vai levar progresso genético não vai levar produtividade para a casa do parceiro de forma nenhuma afinal de contas ele passou por um processo de avaliação genética e hoje eu não tenho a menor dúvida de que ele vai entregar desempenho vai entregar rendimento de carcaça quero só aproveitar a oportunidade esse que está na tela pessoal é o Wolverine da Mil que é um touro nelorimil homozigoto positivo que é filho do Garrincha da Mil com a Orgulhosa da Mil o Garrincha Torpedo da Paquetá e a mãe dele é CFM Orgulho então esse animal carrega o que tem de melhor dentro da genética SEIP da Delta Gen da Agropecuária CFM e é um dos nossos carro-chefe e é pai do patrocínio da Mil que é o R13 queria aproveitar a oportunidade aqui para mostrar um dado de rendimento de carcaça do abate técnico que foi feito dado quentinho né Rodrigo que saiu recentemente nós tivemos aqui lá da fazenda São Severino que eu acabei de mostrar esse garrote vieram cinco animais para o CPEX desses cinco animais teve um deles que foi o R03 que teve um desempenho em ganho de peso inferior aos outros então esse animal que foi o R13 ele entrou no lote de abate perfeito e eu tinha um outro animal da fazenda São Severino que era o R40 que foi o sétimo colocado no nosso índice final do CPEX então eu tinha lá Viviane um filho de vaca nelore comercial que foi o sétimo colocado quando eu botei todo mundo no mesmo rolo infelizmente mas com muita dor no coração esse animal ele tinha uma simetria testicular severa muito grande então ele tinha um testículo maior que o outro quando a gente foi fazer os exames andrológicos que eu notei eu dei uma ligada para o Edson eu falei Edson infelizmente nós temos aqui um animal seu que foi extremamente bem avaliado ele é fantástico de produção só que não tem como eu mandar esse animal para a fazenda de um parceiro com essa simetria testicular então ele vai entrar no lote de abate e nós matamos esse bicho dentro daqueles dez que foram os piores avaliados então nós medimos na saída desses animais da fazenda nós coletamos o peso vivo desse animal cheio e em jejum fomos no abate pegamos a ordem de entrada e fomos pesando o peso de carcaça quente de cada animal olha só o R13 perdão o R03 que é um animal que é um animal da fazenda São Severino irmão desse garrote que vai ser vendido ele morreu com 461 quilos peso em jejum relativamente leve considerando o peso dos outros que vão ser ofertados hoje mas olha só o rendimento de carcaça dele o peso de carcaça quente dele foi de 275 quilos então se eu dividir 275 por 461 vezes 100 eu vou ter 59,7% de rendimento de carcaça 59,7% de rendimento de carcaça vamos ver aquele outro que eu falei que era o top e da simetria testicular ele foi o R40 ele morreu com 542 quilos de peso em jejum então olha só a diferença de desempenho aquele que morreu porque era ruim ele morreu com 461 o que morreu e que era bom morreu com com 542 então assim no mesmo manejo nutricional olha só como é que a gente tem essa influência genética no ganho de peso beleza esse animal o R40 ele deu 338 quilos de carcaça com 542 de peso vivo se você não acreditar na minha conta faz você aí pega o celular aí na calculadora faz 338 dividido por 542 vezes 100 sabe quanto que esse boi deu de rendimento de carcaça 62,4% foi o nosso recorde foi o nosso recorde no Nelore 1000 no abate de bois heterozigotos 62,4% de rendimento de carcaça de um animal produzido por IATF em vaca comercial então então é isso que nós vamos entregar para você se você quer ter rendimento de carcaça aumentar lucratividade no seu plantel de vaca comercial a chave está aqui é pegar esses animais que vão ser ofertados na sexta-feira que são os cabeceira que você vai ter o que o fundo do Nelore 1000 teve 59,3% de rendimento de carcaça essa é a qualidade que você vai conferir então sexta-feira que você vai poder adquirir sexta-feira no grande leilão que é o primeiro leilão Nelore 1000 e parceiros multiplicadores está marcado para as 8 horas da noite horário de Brasília você já deixa anotadinha aí na sua agenda já se programa para não perder horário e poder participar os telefones de contato estão aí na tela para você que ainda não tem cadastro já pode fazer 1836224999 ou então 18996372999 para você falar via whatsapp e por aí também por esses telefones você pode mandar também a sua pergunta se você quer que o Rodrigo esclareça alguma coisa qualquer coisa que ficou ali para trás ele pode esclarecer é só você mandar a pergunta e nem precisa esperar a gente ficar ao vivo aqui a qualquer momento do dia pode mandar a sua pergunta que quando a gente entrar ao vivo a gente então esclarece só que a gente ainda tem alguns minutinhos aqui ainda é 9h17 então dá para a gente chamar mais um lote eu vou chamar agora o lote de número 39 vou pedir por favor para colocarem aí na tela lote de número 39 para a gente continuar apresentando então esse show de qualidade que o Nelore Mil preparou aqui para todos vocês maravilha Viviane agora eu vou aproveitar para falar de um outro parceiro do Nelore Mil que é a fazenda Morro do Chapéu em Itapuranga Goiás do nosso parceiro Valdemar Batista Costa Júnior o Júnior Viviane é um rapaz muito jovem e a família do Júnior tradicionalmente sempre esteve envolvida com granja com produção de frangos de corte mas o Júnior a paixão dele sempre foi pecuária bovino e aí ele conseguiu convencer o pai dele a entrar no ramo e eles adquiriram uma fazenda muito recentemente em Itapuranga com inicialmente aproximadamente 150 matrizes e aí a família gostou tanto do negócio que hoje eles já tem mais uma no Faina e hoje o grupo já tem aí mais de 1500 matrizes e o legal é que apesar do Júnior ser muito jovem ele é uma pessoa muito inteligente e que quando ele não sabe uma coisa ele vem atrás ele vai perguntar ele contrata assessoria técnica capacitada e o cara abraçou o Nelore Mil que eu nunca vi igual tanto que mandou fazer camisa do Nelore Mil na fazenda então a Morro do Chapéu sem sombra de dúvida é uma das nossas referências no estado de Goiás e o legal é que na Morro do Chapéu a gente trabalhou tanto com embriões quanto touros e inseminação então a Morro do Chapéu hoje ela é 100% Nelore Mil não tem nenhuma genética que não seja Nelore Mil dentro da fazenda com exceção das matrizes né então a nossa estratégia de multiplicação é justamente usar as matrizes tradicionais as matrizes comerciais seja Nelore seja cruzada independente do que seja e levar o Nelore Mil para as fazendas através de touros de sêmen de touros ou de embriões que aí é uma outra estratégia para quem quer produzir genética mas lá na Morro do Chapéu esse animal que eu estou mostrando agora que é o lote 40 e 39 ele foi produzido por transferência de embrião ele é o Pancoso da Mil MDC 34 o pai desse garrote é o Hulk da Mil e a mãe dele é a surpresa da Mil vamos dar uma olhada na genealogia desse animal por parte de pai ele é Torpedo da Paquetá que é o pai do Garrincha que é pai do Hulk né e por parte de mãe ele é filho de uma doadora Nelore Seipe que na época nós fizemos uma parceria com o Guilherme Penteado um grande amigo nosso também que tinha uma vacada avaliada pela Delta Gen uma vacada fenomenal da vacada Tatuapé e o Guilherme era muito próximo nós fizemos uma parceria onde o Guilherme cedia para a gente as principais doadoras do plantel dele então a gente aspirava essas doadoras e usava touros Nelore Mil heterozigotos na produção desses embriões então a Bélgica da Mil ela é filha de uma doadora da Genitatuapé com um Toro Nelore Mil sete oitavos da época que é o Mônaco da Mil e a mãe desse animal é uma genética diferente que ela é filha do Pelota da Mil que é um Toro Nelore Mil que infelizmente já morreu que é o BNF420 mas que era o nosso líder em acabamento de carcaça então por sorte nós temos aqui em cima desse animal do Pancoso a genética do Pelota sendo multiplicada e quando a gente vai para avaliação de ultrassonografia de carcaça desse animal a gente consegue ver aqui impressionantes 95.6 centímetros quadrados de área de olho de lombo aos 16 meses de idade então é um animal que assim se eu mensurar a ultrassonografia de carcaça dele hoje ele já passou de 100 centímetros quadrados com segurança e é um animal que adulto chega a 130 140 de AOL e além disso quando eu faço a conta de AOL dividido por 100 quilos eu tenho 19.4 de pontuação ou seja é um animal que vai entregar rendimento de carcaça que a gente costuma ter dentro do Nelore 1000 na faixa de 59 60% e com acabamento é um animal com 3.3 de EGS e 4 de picanha então é mais um destaque do nosso leilão com 925 gramas de GMD então ele também está nos top lá de GMD dentro do projeto CPEX e uma ultrassonografia de carcaça fantástica morro do chapéu com 3 animais sendo vendidos se o Fábio puder depois eu vou pedir para ele colocar um lote para a gente que eu não tinha separado que é o MDC 33 Fábio se você conseguir está aí na tela pessoal esse garrote vocês não vão encontrá-lo no lote do leilão porque esse é o Costa da Mil esse garrote é um homozigoto positivo que foi produzido lá na Morro do Chapéu ele foi para o CPEX também e foi um dos grandes destaques dentro do nosso projeto lá olha só a musculatura desse garrote olha a musculatura de posterior olha só a pigmentação de mufla de vassoura da cauda cabeça barbela olha o lombo desse bicho e é um animal que está com 15 para 16 meses esse animal quando eu liguei para o Júnior eu falei Júnior e aí vamos vender 50% do costinha ele pensou pensou e falou Rodrigão deixa quieto vai deixa ele aqui por enquanto então infelizmente esse animal ele não vai entrar no leilão esse vai ser um reserva da Morro do Chapéu e da Delorimil mas eu fiz questão de mostrar a qualidade desse animal porque nós vamos ofertar irmãos próprios dele através dos embriões Delorimil então para quem quer levar essa qualidade ter garrotes como esse nascendo na fazenda a oportunidade é através dos pacotes de embriões que vão ser ofertados no nosso leilão e talvez ainda estamos analisando aqui a possibilidade de na sexta-feira antes do leilão ofertar alguns pacotes de embrião a preço fixo então nós ainda estamos aqui organizando isso mas talvez aconteça é isso aí então é só chance de aproveitar a sexta-feira viu gente lembrando que o leilão é a partir das 8 horas da noite horário de Brasília nós temos ainda alguns minutinhos então vou chamar o último lote tá para a gente poder comentar um pouquinho que é o lote de número 25 real da mil é isso né lote 25 então na tela canal para a gente então fechar com chave de ouro aqui mostrando mais uma qualidade aqui que estará em oferta nesta sexta-feira vamos lá Viviane o lote 25 é meu xodó eu confesso que esse é o meu xodó esse esse garrote ele já é produto de uma outra parceria do Nelore Mil com o sítio princípio em Potirendaba do nosso parceiro Humberto Loureiro que inclusive vai estar conosco amanhã de manhã o Humberto ele está próximo de Aracatuba eu falei você tem que vir para Aracatuba que eu quero ser aqui do meu lado amanhã ele vai estar conosco aqui falando um pouquinho de como foi essa parceria o Humberto pessoal tem um sítio em Potirendaba de 20 alqueiros de pasto eu costumo dizer como é que você faz para ganhar dinheiro com pecuária de corte em 20 alqueiros de pasto não tem jeito se você for mexer com gado comercial é muito complicado muito complicado então o que nós fizemos o Guilherme na época ele estava com 20 novilhas perdão 40 novilhas meio sangue angus engordando para matar o Humberto também é veterinário formado na USP também mas a gente não se conhecia a gente acabou se conhecendo pela internet pelo Instagram e o Humberto falou Rodrigo eu estou com umas receptoras aqui que eu ia matar vamos fazer um projeto de transferência de embrião o que emprenhar eu seguro o que não emprenhar eu mato e nós fizemos as primeiras se não me engano na época 16, 17 preenheses de embrião de Elorimil que já nasceram já foram comercializadas algumas das matrizes continuam lá no sítio princípio como doadoras de Elorimil e a gente foi fazendo isso ano a ano esse garrote então ele nasceu de transferência de embrião lá no sítio princípio e ele tem um diferencial esse garrote ele é filho do Colossus da Mil que é um touro Elorimil homozygoto e a mãe desse garrote é uma doadora Eloriceip que nós adquirimos da agropecuária Terras Novas que hoje é uma das principais fazendas do projeto Delta Gem e uma doadora simplesmente fantástica porque ela traz com ela acabamento de carcaça precocidade sexual habilidade materna área de odilombo ou seja tudo que a gente precisa dentro do projeto Elorimil a TN102 tem e nós já temos aqui hoje muitos filhos dessa doadora que nós adquirimos da Terra Nova com o touro Elorimil que é isso aí olha só a profundidade costela desse animal a conformação frigorífica desse animal umbigo barbela ou seja o posicionamento de cupim esse animal dentro do sepex ele teve 1,71 gramas de ganho médio diário durante o período de recria é um animal com 94,9 de aol e com 3,8 e 4,1 de acabamento então esse é outro que não pode ficar de fora para quem quer levar produtividade para a fazenda é isso aí gente a gente conseguiu apresentar aí alguns lotes destaques do leilão de sexta-feira mas lembrando mais uma vez que no nosso portal você consegue ver todos os lotes tem todos os vídeos e tem inclusive o catálogo para você já conferir todas as informações lá que estão bem quentinhas atualizadas para você já se preparar para esse leilão então que acontece sexta-feira a partir das 8 horas da noite horário de Brasília é nessa tela que eu olho e eu quero também reforçar que a gente volta a 1 hora da tarde e a professora da Unesp é isso a professora da Unesp vai estar aqui com a gente que é a professora Mariana Bonin vai estar aqui com a gente para falar um pouquinho também desse projeto para falar um pouquinho do Nelore Mil é isso e fica o convite para todos participarem com a gente a partir da 1 hora da tarde hoje né Rodrigo isso mesmo nós estaremos mais uma vez aqui mas com a participação da Marina Bonin da UFMS do Mato Grosso do Sul é isso mesmo da UFMS então eu quero agradecer a presença de vocês até aqui e Vinícius mais uma vez obrigada pelo espaço nós voltamos com você e logo mais às 13 horas nós estaremos aqui de volta valeu gente obrigado pela participação de vocês hoje às 13 horas e amanhã estou contando com vocês no Bom Dia Produtor de novo viu bons negócios aqui na nossa programação um abraço aí para o pessoal são 9 horas e 29 minutos horário de Brasília vou encerrar o Bom Dia Produtor daqui a pouco o programa está disponível lá no nosso canal do Youtube você nos acompanha também pelo portal sba1.com no aplicativo sbaplay e no Instagram arroba canal do boi1 encerrando o programa de hoje desejando feliz aniversário para o Rafael Dias o coordenador do Bom Dia Produtor está colhendo aí mais uma primavera Rafael obrigado pela sua parceria aqui junto com a gente na nossa programação um abraço para você tenha um dia abençoado por Deus muitos anos de vida obrigado aí a você de casa pela sua companhia um abraço tchau 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 tchau